Você é um nadador profissional corajoso o suficiente para dar um mergulho em qualquer oceano ou mar? Más notícias! Existem alguns lugares que você deve evitar, não importa quão bem você nade ou mergulhe. Alguns desses lugares tem rochas submarinas perigosas, fortes correntes e marés. Outros são famosos por lendas sobre monstros e criaturas misteriosas. Então vamos mergulhar nesse show de horrores aquáticos! Você já ouviu falar no The Street? É uma variação de Stride, em tradução livre do inglês Caminhar a Passos Largos, usada em Yorkshire, e se refere a uma seção estreita do rio Wharf que é tão pequena que você poderia pular sobre ela. Mas não se deixe enganar pelo seu tamanho, pois esse é um dos pontos mais perigosos da região. Até mesmo dar um passo na água pode ter consequências terríveis. O rio Wharf tem uma correnteza forte, e como o Street é tão estreito, é ainda mais forte nessa área. O intenso fluxo da água erodiu o calcário ao redor do Street, criando espaços ocos muito mais profundos do que o restante do leito do rio. Aqui está o segredo. A correnteza também enfraqueceu as margens do Street por baixo. Portanto, o chão onde você está admirando o fluxo rápido, provavelmente é apenas uma saliência frágil sobre águas traiçoeiras. Não há registros de alguém que tenha entrado na água do Street e conseguido sair dela. E há a pior parte? Você nem imaginaria que esse riacho de aparência inocente poderia ser tão perigoso. Portanto, meu conselho para você, meu amigo, é que se limite a um corpo de água mais seguro para suas aventuras aquáticas. Se estiver procurando uma viagem de fim de semana na Califórnia, o lago Horseshoe é o lugar ideal. Ele tem tudo. Praia de areia, trilhas para caminhadas e áreas para piquenique. Mas espere! Ele esconde alguns segredos. Esse lago tem um lado sombrio, próximo dos 40 hectares de árvores mortas que o cercam. E não são apenas as árvores que foram destruídas por esse lago. Os terremotos que ocorreram em 1989 e 1990 liberaram dióxido de carbono sob o magma quente. O gás se infiltrou no ar, prejudicando toda a vida ao redor do lago. Mesmo agora, o lago Horseshoe é tão perigoso quanto era há 30 anos. O que o torna tão assustador é que os níveis desse gás tóxico mudam aleatoriamente. Os sinais de alerta que estão afixados em todos os lugares certamente podem dar um toque de filme de terror a uma caminhada divertida na floresta. Em Kauai, no Havaí, há um grupo de cachoeiras deslumbrantes que costumavam ser um destino popular para os turistas. As cataratas de Kipu, como são chamadas, já foram o local ideal para nadar e mergulhar. Para chegar até elas, era preciso fazer uma longa caminhada por um caminho de terra até finalmente chegar a uma vista de tirar o fôlego de uma cachoeira de 6 metros que jorrava em uma piscina cristalina abaixo. Mas desde 2011, essa área está proibida para o público. Por que, você pergunta? Bom, houve muitos acidentes nas cataratas de Kipu. Obviamente, pular do topo da cachoeira seria um motivo óbvio para isso. Mas, além disso, houve casos muito mais misteriosos. Testemunhas contam histórias de nadadores que aproveitavam tranquilamente a piscina na parte inferior da cachoeira e foram subitamente arrastados para baixo da superfície. Nenhuma explicação definitiva foi encontrada para esses acidentes. Os habitantes locais acreditam que a culpa é do espírito da água Mouo, que não gosta de ser incomodado por turistas barulhentos. Há também a teoria de um poderoso redemoinho no fundo da piscina. De qualquer forma, os livros de guia turístico não mencionam mais as cataratas de Kipu e a invasão de propriedade é punida severamente. O buraco de Samaesan, localizado no Golfo da Tailândia, é o melhor lugar para mergulhadores que buscam emoção, mas também é o mais perigoso. Com uma queda de 85 metros, é o local de mergulho mais profundo da região. Mas sua profundidade não é o único motivo pelo qual é considerado um local a ser evitado. A área é uma importante zona de navegação para navios petroleiros gigantes. As fortes correntes ao redor do buraco tornam o mergulho ainda mais traiçoeiro. E como se isso não bastasse, o buraco de Samaesan também é o lar de barracudas mortais que podem facilmente atacar mergulhadores desavisados. A água é tão turva que a visibilidade é quase nula, o que torna difícil avistar essas criaturas marinhas agressivas. Resumindo, o buraco de Samaesan é um local de tirar o fôlego, mas extremamente perigoso, que só deve ser explorado por mergulhadores experientes com nervos de aço. Agora vou falar sobre a praia de New Smyrna, a capital mundial de ataques de tubarão. Se estiver procurando um local de férias relaxante no condado de Volusia, na Flórida, talvez deva evitar essa praia. As águas ao redor da praia de New Smyrna estão repletas de peixes, o que atrai muitos tubarões. De fato, foram registrados tantos ataques de tubarão nessa área que ela ganhou o título de capital mundial dos ataques de tubarão. Até mesmo os cientistas alertaram que, se você for nadar nessa área, é provável que se aproxime de pelo menos uma dessas criaturas. Estamos falando de uma distância de 3 metros, e em muitos casos você nem perceberia. Para piorar a situação, o tubarão cabeça chata, um dos tipos mais perigosos e agressivos, foi visto nessas águas. Mais uma vez, Kauai aparece em nossa lista. A praia na costa de Napali, chamada Praia de Hanakapiai, pode parecer o paraíso na terra. Mas não se deixe enganar. Para chegar lá, é preciso caminhar por uma trilha rochosa super íngreme, de 3 quilômetros. Não há salva-vidas nessa praia remota. Portanto, mesmo que você decida dar um mergulho na água, estará por sua conta. A maior ameaça à sua segurança são as correntes de retorno incrivelmente fortes. Elas estão quase sempre presentes, porque não há recifes para proteger a costa. E se alguém for pego por uma, não há lugar seguro para nadar por quilômetros. A praia segura mais próxima fica a 10 quilômetros de distância. Acredite em mim, essa praia não tem o melhor histórico em termos de segurança. Portanto, é altamente recomendável que você fique fora da água se acabar indo para lá. Agora vou contar sobre um lugar que parece ter saído diretamente de um filme de terror. Estamos falando do Berkeley Pit, que é um lago artificial situado em Butte, no estado de Montana, nos Estados Unidos. A primeira coisa que você notará sobre esse lugar é que ele tem uma cor vermelho-sangue assustadora que só pode ser descrita como inquietante. Você pode se sentir tentado a dar um mergulho, mas isso seria um erro grave. Nem mesmo toque na água. Ela é extremamente perigosa devido aos metais pesados presentes nela, como cádmio, arsênico, zinco, chumbo e cobre. Eles são provenientes das rochas que circulam o lago e tornam a água super ácida. De fato, esse lugar costumava ser uma mina de cobre a céu aberto, daí a sua cor. Portanto, se quiser meu conselho, evite esse lugar a todo custo. Tem três lagos que talvez sejam os lugares mais perigosos de todos os que mencionei até agora. Todos eles estão localizados na África. O lago Monuum e o lago Nios, em Camarões, e o lago Kivu, em Ruanda, são como bombas relógio prontas para explodir. Eles foram formados sobre piscinas subterrâneas de rocha derretida, e às vezes essa rocha derretida libera gases tóxicos, como metano e dióxido de carbono, diretamente na água. Quando isso acontece, os gases podem se acumular até explodirem repentinamente na água, criando ondas enormes que podem destruir tudo em seu caminho. Esse tipo de explosão é chamado de erupção límnica, e pode liberar uma nuvem de gás venenoso que pode ser prejudicial a tudo que estiver nas proximidades. A parte mais aterrorizante? Essas explosões podem ocorrer a qualquer momento, sem nenhum aviso. Portanto, se você se encontrar perto de um desses lagos, é melhor ficar em alerta máximo, pois nunca se sabe quando a próxima explosão pode acontecer. Talvez você conheça outros lugares que não recomendaria para um mergulho divertido? Compartilhe suas não-recomendações nos comentários abaixo. A anomalia do Mar Báltico Em 2011, uma equipe de mergulho desceu ao fundo da parte norte do Mar Báltico em uma caça ao tesouro. Mas o que encontraram foi um objeto muito estranho. Quando o tiraram fotos e as mostraram a outros, muitos acreditavam que era uma nave espacial afundada de outra civilização. Outras pessoas disseram que o objeto havia sido formado por causas naturais. Mas os metais dentro da estrutura não poderiam ter se juntado naturalmente. Agora, alguns cientistas até creem que foi algo que surgiu na Idade do Gelo. Talvez tenha sido até um meteorito que acabou preso sob o gelo naquela época. Um maelstrom é um redemoinho, uma espécie de corrente rotacional poderosa que se forma quando duas correntes colidem e criam um vórtice circular. Mesmo os destemidos vikings tinham medo de maelstroms, porque eram tão poderosos que podiam afundar grandes navios. Esses redemoinhos são perigosos até hoje, mas felizmente não para as embarcações modernas que são grandes o suficiente para suportar a força deles. Mas um navio de cruzeiro que entra em um maelstrom geralmente enfrenta ondas enormes que podem balançá-lo de um lado para o outro de maneira muito intensa. Um maelstrom pode ser tão forte que é capaz de se transformar em algo como um buraco negro subaquático. Sim, buracos negros não existem apenas na extensão fria do espaço, mas também aqui em nosso planeta, girando nos oceanos. Eles são semelhantes aos do espaço, já que são compactados com tanta força que nada que entra neles pode escapar. Os buracos negros subaquáticos geralmente se estendem até 150 quilômetros de diâmetro. E se você entrasse em um desses, provavelmente nem saberia, porque agem como vórtices. Mas devido ao seu tamanho, até mesmo os profissionais dificilmente podem ver seus limites. Agora algo mais relaxante. Da próxima vez que você for à praia, preste atenção e talvez veja um fenômeno óptico chamado raio verde. Você pode observar isso logo após o pôr do sol ou logo antes do nascer dele. Ocorre quando ele está quase completamente abaixo do horizonte, enquanto sua borda, a superior, ainda está visível. Por apenas um segundo ou dois, essa borda terá uma coloração esverdeada. É porque você está olhando para o sol através de partes mais grossas da atmosfera, enquanto ele se move pelo céu. À medida que está mergulhando abaixo do horizonte, a luz refrata, ou se dobra, na atmosfera e se dispersa. Espere por um dia claro sem nuvens ou neblina no horizonte para ver esse fenômeno com mais clareza. Você estava ansioso para nadar quando percebe que a água no oceano está com uma cor avermelhada. Melhor evitar entrar. A Flórida é conhecida por suas marés vermelhas. Ocorre quando a concentração de algas microscópicas específicas é maior do que o normal. Milhares de espécies em águas marinhas e frescas são praticamente inofensivas para animais e humanos. Elas até nos ajudam, já que são uma importante fonte de oxigênio. Mas algumas, como as que tornam o oceano vermelho, podem ser extremamente perigosas para animais marinhos, como tartarugas, peixes e aves. Esse tipo pode crescer descontroladamente e produzir neurotoxinas prejudiciais aos seres humanos, especialmente aqueles com problemas respiratórios. Essas pessoas devem evitar áreas de maré vermelha, especialmente quando os ventos são fortes o suficiente para empurrar as algas em direção à costa. Os vulcões podem expelir gás venenoso, cinzas e lava incandescente. Esses são os perigos mais óbvios que a maioria de nós já conhece. Mas os vulcões submarinos podem ser muito complicados à sua maneira. Às vezes, quando localizados em águas rasas, revelam sua presença jogando detritos de rocha e vapor bem acima da superfície. Como esses vulcões são cercados por um suprimento ilimitado de água, podem se comportar de forma diferente daqueles em terra. Quando entram em erupção, a água do mar penetra em aberturas submarinas ativas. A lava pode se espalhar por um fundo marinho raso, ou às vezes até fluir para o mar a partir de vulcões terrestres. Quando na água, pode esfriar tão rapidamente que se transforma em pedaços de pedra e areia. Então, há grandes quantidades de detritos vulcânicos. Você conhece aquelas praias populares de areia preta no Havaí? Foi assim que elas se formaram. Lava quente e erupções poderosas certamente não oferecem segurança, mas vulcões submarinos em águas mais profundas são igualmente perigosos, mesmo que não estejam necessariamente em erupção. Eles produzem muitas bolhas, que reduzem a densidade das águas ao seu redor, podendo até mesmo afundar navios. O pior é que, quando você olha para a superfície, não consegue perceber que algo está errado. Mas, ao mesmo tempo, pequenas bolhas estão lá, fazendo com que os navios percam a flutuabilidade e com muito pouco alarde. Um mar cruzado é um fenômeno raro, bonito de se observar, mas também muito perigoso. É quando você vê ondas quadradas, que são mais comuns em partes rasas do oceano. Isso ocorre com frequência na França ou em certas praias de Tel Aviv. Mas também pode ser visto em muitas áreas costeiras em todo o mundo. Um mar cruzado ocorre quando dois padrões de ondas viajam em ângulos oblíquos. Elas formam esse padrão de tabuleiro de xadrez, o que se dá principalmente quando dois swells se encontram, ou quando um empurra ondas em uma direção, enquanto um vento forte as empurra para outra. Essas ondas quadradas podem ser perigosas para nadadores e embarcações. As que são produzidas por fortes correntes oceânicas se tornam bastante imprevisíveis e altas, chegando a alcançar quase 3 metros. Esse fenômeno às vezes é chamado de paredes brancas. Essas ondas podem ser tão poderosas que conseguem virar até mesmo embarcações grandes. Se você encher um copo transparente com um pouco de água do oceano e olhar mais de perto, verá que ele está cheio de partículas muito pequenas. A água do mar contém sais dissolvidos, gorduras, algas, proteínas, detergentes e outros pedaços de matéria artificial e orgânica. Se você agitar esse copo, verá pequenas bolhas se formando em sua superfície. É assim que a espuma marinha se forma quando ondas e ventos agitam o oceano. Assim, a espuma espessa que vemos no mar pode ter sido causada pelas florações de algas. Quando grandes florações de algas se separam no mar, muito dessa matéria se move em direção à terra seca. A maioria dos tipos de espuma marinha não é perigosa para os seres humanos, mas se as florações de algas se separam, isso é capaz de causar um impacto negativo tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Por exemplo, quando as bolhas de espuma do mar estouram, as toxinas que elas contêm são liberadas no ar e podem irritar os olhos ou causar alguns outros problemas de saúde. Você pode ver um macarel nas áreas onde um rio desemboca em um mar ou um oceano. É uma maré poderosa que vai contra a corrente e sobe o rio. Um macarel causa uma mudança repentina de profundidade. É um aumento positivo, o que significa que aumenta a rio, tornando-o mais profundo. Uma mudança negativa é quando o rio de repente se torna muito raso. Não há macareus em todos os lugares. O rio deve ser bastante raso, com uma saída estreita para o mar. O lugar onde eles se encontram deve ser plano e largo. Além disso, a área entre a maré baixa e alta deve ter pelo menos 6 metros de diâmetro. Claro, existem algumas exceções, como o rio Amazonas, o maior do mundo. Por lá, os macareus são chamados de pororoca. A foz do Amazonas não é estreita, mas acontece em macareus. Isso porque sua boca é rasa e tem muitos bancos de areia e ilhas baixas. O macarel é tão forte lá que o rio nem tem um delta. Seu sedimento vai diretamente para o Oceano Atlântico, onde correntes rápidas o levam embora. Um macarel é muitas vezes imprevisível e pode ser extremamente forte. Em muitos casos, muda a cor do rio desverdeado ou azul para marrom. Pode danificar a vegetação ou até mesmo arrancar árvores do chão. Portanto, esportes recreativos, como o caiaque e surf, podem ser perigosos nessas áreas. Mesmo que você só queira conferir um macarel, tenha cuidado. As ondas são capazes de varrer os pontos de vigia e arrastar qualquer coisa ou quem quer que esteja por lá. Ah, a beleza da natureza ao seu redor. O ar fresco e dias e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então, você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores, apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá, orgulhoso da descoberta, e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso, mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda, as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina, já está escuro, então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo. Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir. E sim, ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano. E você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes, você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo. E quando você tenta levantar os pés, pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol, onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem, é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno. Se parecer flexível, é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é, curiosamente, um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira, o fogo pode se espalhar, especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar, é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca, tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual a sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite, apaga a luz de acampamento e de repente sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água especialmente na primavera ou no outono é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte quando você monta acampamento em outro lugar sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano porém apenas a chuva da noite passada enlameou o solo. Se você estiver em tal situação é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado bem, prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina então não há água por perto, o sol está brilhando e nenhuma única árvore o está bloqueando. Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas mas depois de um certo tempo você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar. Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento. Em um local aberto rajadas podem atingir velocidades insanas e se você não tiver cuidado ao martelar as estacas pode acabar dizendo adeus a sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que proteja do sol e do vento. Ainda assim não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam mas se houver uma tempestade forte se aproximando uma árvore única servirá como um para-raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sobre a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça no inverno é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você não importa o quão moderna e cara seja sua barraca e os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente mas também pega fogo com facilidade. Às vezes uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas. Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão. Antes de dormir extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com o inferno escaldante ao seu redor. Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante. Mosquitos, formigas, carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja. Portanto, certifique-se de se proteger deles. Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca. No entanto, não a coloque muito perto ou dentro, pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio. Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos, tente ficar longe de lagos, lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos. Mosquitos se reproduzem em águas paradas, então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas. Mas os mosquitos têm dificuldades em voar quando há vento, então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles. Não deixe que eles incomodem você. Esta árvore espinhosa sabe atirar, então é melhor você ficar longe dela. É chamada de Asako e você pode encontrá-la na Amazônia. Inicialmente, suas sementes crescem na forma de uma pequena abóbora. Com o passar do tempo, endurecem e amadurecem. Mas aí vem a parte divertida. Assim que atingem o pico de maturidade, as sementes estouram e disparam a uma velocidade de 240 km por hora, podendo atingir distâncias de cerca de 18 metros. É isso que torna tão arriscado estar por perto durante as explosões. Sem mencionar que as sementes também são venenosas. Ei, é dois em um. Claro, algumas árvores não crescem completamente na vertical, mas uma completamente dobrada, com seus galhos até tocando o chão, é algo surreal. A El Árbol de la Sabina é assim e cresce na Espanha. Sua forma depende do vento à medida que se dobra em sua direção. Como resultado, não só muitas vezes tem uma forma estranha, mas também pode mudar de posição completamente durante diferentes épocas do ano. Essa árvore flexível pode atingir mais de 8 metros de altura e tende a crescer nos locais mais improváveis, como em rochas. Que tal uma árvore tão antiga quanto os dinossauros? Descoberta em 1994, a espécie de pinheiro de Wallemne pode ser vista nas montanhas azuis de Sydney, na Austrália. E remonta a mais de 200 milhões de anos atrás, então é fácil acreditar que os dinossauros possam ter passado por ela. Como é uma espécie ameaçada de extinção e restam apenas 100 exemplares da natureza, os cientistas não têm vontade de revelar sua localização. Eles querem garantir sua preservação. Além disso, é importante para a ciência, pois seu estudo pode nos ajudar a descobrir novas informações sobre o passado da Terra. A casca de uma árvore pode nos ensinar muitas coisas, como diferentes períodos de temperatura ou exposição a vários produtos químicos. A árvore da vida recebe seu nome porque é capaz de suportar condições difíceis e ainda prosperar. Localizada nos arredores do deserto do Bahrein, a Prosop Cinerária tem um sistema de raízes muito profundo, o que a permite sobreviver no calor escaldante. Os cientistas ainda não conseguiram descobrir como consegue obter água suficiente. Ela é tão especial que reúne mais de 50 mil turistas a cada ano. La Índia dormida no Panamá é uma área montanhosa com o formato de corpo de uma menina adormecida. Faz parte de uma região maior e misteriosa chamada El Valle de Anton, perto de um dos maiores vulcões adormecidos e habitados do mundo. E tem algumas árvores bem estranhas também. Elas são quadradas. Mesmo os anéis delas, o que significa que o interior de seus troncos tem a mesma forma, com bordas afiadas, às vezes até mesmo com um ângulo perfeito de 90 graus. Os pesquisadores tentaram descobrir por que elas crescem nessa forma especial. Eles até tentaram tirar mudas de algumas e plantá-las em outro lugar para ver se mantém a forma. Não foi o caso, então está claro que a forma estranha tem algo a ver com o local. Algumas pessoas acreditam que um fazendeiro local pode ter originalmente plantado as árvores em caixas, forçando-as a crescer assim para reduzir o desperdício de madeira, já que as redondas muitas vezes acabam sendo cortadas em pedaços com ângulos retos. Uma das maiores e mais antigas árvores do mundo é encontrada no Parque Nacional da Sequoia, nos Estados Unidos. Chama-se General Sherman e tem 84 metros de altura. É quase tão grande quanto a estátua da liberdade. Sua circunferência é igualmente impressionante, pois perto do solo é de cerca de 31 metros. Quanto à sua idade, só podemos estimar que seja entre 2.300 e 2.700 anos. Tá aí alguém longevo. Existem muitas belas espécies de árvores por aí, mas nenhuma tão marcante quanto o eucalipto arco-íris encontrado nas Filipinas. Quase parece pintado à mão por causa de suas camadas multicoloridas de casca. Ele também pinta suas camadas irregularmente, o que significa que mostra muitas cores ao mesmo tempo, do verde ao azul, depois do roxo ao laranja e finalmente chegando ao marrom. Não é usado para fins de decoração, mas sim para a fabricação de papel. Uma árvore localizada na Namíbia também é estranha em sua forma e bastante perigosa, a árvore garrafa. Ok, em termos de forma, é bastante autoexplicativo, com um tronco redondo que se estreita em direção ao topo, mas a seiva leitosa colhida dela é extremamente venenosa. Diz a lenda que os caçadores locais costumavam mergulhar suas flechas nela para aumentar a eficiência. Ela fica muito bonita durante a temporada de floração, com flores que crescem em rosa e branco com um centro vermelho. Ver uma árvore torta de vez em quando não é tão especial, mas uma floresta inteira delas... Para isso, você teria que viajar para a cidade polonesa de Grifino. Perto dela, existe uma floresta feita de 400 árvores com formas estranhas. Elas foram curvadas com intervenção mecânica. Não cresceram assim, mas seu propósito continua sendo um mistério até hoje. Algumas pessoas disseram que é porque a madeira era destinada a móveis ou até mesmo a construção de barcos, mas de qualquer forma, a floresta acabou sendo abandonada. Uma árvore da seda tomou conta dos antigos templos Taprom do Camboja, criando uma vista espetacular. Os enormes galhos ficaram livres para crescer sobre as estruturas por centenas de anos, desde o século XII. Os templos foram restaurados e são acessíveis aos turistas. Já a sangue de dragão cresce nas Ilhas Canárias do noroeste da África. Os habitantes locais costumavam dizer que quando um dragão morre, ele se transforma em uma árvore. Com impressionantes 15 metros de altura, ela ganhou esse nome devido a sua seiva vermelha, que pode ser colhida da casca. A substância vermelha é até hoje usada para corantes e na medicina. Um dos maiores, mais antigos e mais impressionantes espécimes do mundo é o Baobá de Sunland na África do Sul. Tem 22 metros de altura e uma circunferência de 47 metros. O que o torna ainda mais espetacular é o fato de ser naturalmente oco por dentro. Então, um pequeno lounge foi criado dentro dele em 1933. Inicialmente, tinha espaço para até 20 pessoas, mas agora pode hospedar até 60. Sem mencionar que tem mais de 6 mil anos. A bétula branca se espalhou pela Escandinávia e pelo Nordeste da Europa e encontrou uma maneira de refletir a luz. Sua casca ficou de cor mais clara e durante a estação mais fria, quando seus galhos também congelam, a visão é uma espécie de um país das maravilhas naturais do inverno. Também desenvolveu uma parceria com um fungo que se conecta às suas raízes e se estende sob a floresta, acumulando nutrientes aos quais as árvores não têm acesso. Para esses serviços, elas fornecem açúcares para os fungos. O companheiro da bétula é perigoso e não deve ser consumido pelas pessoas. É fácil de reconhecer, com a clássica cabeça de cogumelo vermelha com topos brancos. Um festival natural que não se pode perder é a temporada de flores de cerejeira do Japão. A flor rosa branca está profundamente enraizada na cultura japonesa, andando lado a lado com um ditado local chamado Mononoa Water. Será que eu acertei a pronúncia? Que se traduz mais ou menos para o fato de que tudo é temporário, independentemente de quão perfeito ou bonito seja. Se você visitar o Japão, verá rapidamente que o símbolo da flor de cerejeira está em toda parte, desde logotipos da empresa até roupas ou utensílios domésticos. O Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos, já teve uma incrível estrutura de árvores que foi transformada em um túnel. Era uma sequoia vermelha com 69 metros de altura que foi apelidada de Wawona, a palavra nativa americana para o piado de uma coruja. Ela caiu em 1969 por causa da neve pesada, mas sobreviveu como um ecossistema para animais, plantas e insetos. Agora é chamada de a árvore do túnel caído. Uma espécie conhecida como Flussuf-Beligriff, bom, você pode ler, é a planta mais rara da Terra. O livro Guinness dos Recordes registrou uma única árvore desse tipo, na costa da Nova Zelândia. Nem sempre foi tão solitária, mas os humanos levaram cabras para a ilha que beliscaram todos os outros membros de sua família. Felizmente, os cientistas estão procurando maneiras de plantar novos espécimes. Olá, ilustre convidado! Seja bem-vindo ao Aquário Incrível! Aqui, você poderá ver as criaturas marinhas e oceânicas mais perigosas. Mas não deixe o que eu disse confundi-lo. É bem possível que você se depare com um desses animais subaquáticos durante uma caminhada na praia. Então, dê uma olhada neles com cuidado agora. E assim, evite um desastre. Isso é um peixe ou uma pedra? O que você está vendo é comumente conhecido como peixe-pedra, mas um de seus nomes mais sofisticados é Sinanceia Verrucosa. Se você gosta de mergulhar e observar o mundo subaquático, talvez já tenha se deparado com um sem perceber. A aparência dele torna quase impossível distingui-lo de uma pedra real, devido a sua coloração cinza e aparência manchada. Especialmente se você estiver usando óculos de mergulho embaçados. Então, é melhor prestar atenção, porque caso contrário, as consequências podem ser infelizes, já que este é o peixe mais venenoso conhecido. Embora alguns tipos de peixes-pedra sejam conhecidos por viver em rios, a maioria é encontrada em recifes de corais próximos aos oceanos Pacífico e Índico tropicais. Eles projetam seus espinhos dorsais em forma de agulha quando são perturbados ou ameaçados e injetam o veneno que contém. A razão mais comum pela qual ocorrem picadas é quando nadadores pisam neles sem perceber. No entanto, não é preciso estar submerso para ser picado. Como eles podem sobreviver fora da água por até 24 horas, também é necessário prestar atenção onde se pisa na praia. Aqueles que foram picados por peixes-pedra descrevem a experiência como extremamente angustiante. O veneno pode resultar em infecção e, em alguns casos, choque e paralisia. Isso pode ser um pouco assustador, mas, apesar de sua má reputação, o peixe-pedra é comestível se for preparado adequadamente. Quando ele é aquecido, o veneno se decompõe. E se as barbatanas dorsais, que são a principal fonte de veneno, forem removidas, o peixe-pedra cru também é servido como sashimi. Essa criatura pode parecer saída de um filme de ficção científica, mas ela é muito real. Não se deixe enganar por seu pequeno tamanho, que pode variar de 12 a 20 centímetros, incluindo os braços, pois ele é cheio de venenos para causar grandes danos a até 26 pessoas em minutos. Assim como os peixes-pedra, os polvos de anéis azuis são encontrados nos oceanos Pacífico e Índico, do Japão até a Austrália. Eles normalmente vivem em recifes de corais e áreas rochosas do fundo do mar. Alguns também podem ser encontrados em poças de maré, ervas marinhas e leitos de algas. Os polvos de anéis azuis não são agressivos por natureza. Quando não estão em busca de comida, como caranguejos e camarões, ou em busca de um par, muitas vezes se escondem em detritos marinhos, conchas ou fendas. Somente se forem provocados, encurralados ou tocados é que se tornam perigosos para os humanos. Quando ameaçados, adquirem a cor amarelo brilhante e os anéis azuis cintilantes aparecem por todo o corpo, como uma exibição de alerta para os predadores em potencial. Suas mordidas geralmente passam despercebidas, então pode ser tarde demais quando se nota uma. O veneno pode causar tonturas e perda de sentidos e de habilidades motoras, até, finalmente, paralisia. Portanto, é melhor cuidar onde pôr as mãos e recuar rapidamente se vir um. Não, não é um buquê de flores. Então, não tente pegar e cheirar uma dessas coisas rosa parecidas com tubos. O que está diante de seus olhos é um animal marinho chamado ouriço-flor, que pode parecer lindo, mas não se deixe enganar pela aparência. Ele foi eleito o ouriço-marinho mais perigoso em 2014 no Guinness World Records. A espécie habita as áreas tropicais do Indo-Pacífico Ocidental e é encontrada entre recifes de corais, rochas, areia e leitos de ervas marinhas em profundidades de até 90 metros. A característica mais notável dela são os pedicelários, órgãos de defesa em forma de garra que também são encontrados nas estrelas do mar. O que torna os ouriços-flor diferentes de qualquer outro ouriço do mar é o fato de que seu pedicelário é parecido com uma flor e geralmente branco-rosado ou branco-amarelado com um ponto roxo central. Escondido sob essas flores, há espinhos curtos e rombudos. Embora muitos ouriços-marinhos liberem seu veneno por meio desses espinhos, os ouriços-flor distribuem seu veneno por meio de seus pedicelários ou flores. Se eles não forem perturbados, as pontas dessas flores geralmente são expandidas em formas redondas parecidas com copos. Em suas superfícies, há minúsculos sensores com os quais podem detectar ameaças. E assim que entram em contato com essas ameaças, essas flores imediatamente se fecham e começam a injetar veneno. O que é estranho é que as pequenas garras delas às vezes podem quebrar e cair de seus caules, grudar no ponto de contato e continuar injetando veneno por horas no intruso. Parece uma poça gigante de sorvete de framboesa derretido, certo? Pode crer! Mas é uma água-viva juba de leão, que também é chamada de água-viva cabeluda. Ela é conhecida por preferir águas frias. É por isso que pode ser encontrada principalmente no Ártico, no norte do Atlântico e do Oceano Pacífico. Mas é possível avistá-la também nas ilhas britânicas e na Escandinávia. A juba de leão é uma das maiores espécies conhecidas de água-viva. Ela recebe esse nome por seus longos tentáculos parecidos com cabelos que podem atingir até 3 metros de comprimento. E embora o diâmetro médio de seu sino seja de cerca de 50 centímetros, às vezes ele pode chegar a mais de 2 metros. A maior água-viva juba de leão registrada foi vista em 1865 na costa de Massachusetts. Foi medida com tentáculos de cerca de 36 metros de comprimento e diâmetro de 2 metros para te ajudar a imaginar que isso é mais longo que uma baleia azul. O animal caça estendendo seus tentáculos para fora e criando uma armadilha para pegar sua comida. São cerca de 1.200 tentáculos urticantes e os peixes teriam que ter muita sorte para escapar deles. A picada geralmente não é fatal, mas é bom evitar nadar em seus tentáculos pois pode ser muito doloroso para os humanos. E se você vir uma na praia é melhor não tocá-la pois ainda pode picar mesmo muito tempo depois de estar na areia. Curiosidade, essa água viva aparece como suspeita na história A Juba de Leão de Sherlock Holmes. Mas não se preocupe, não vamos dar spoiler. O último animal marinho que você está vendo agora é uma cobra marinha. E sim, ela é diferente das enguias. Existem 69 espécies identificadas de cobras marinhas. A maioria pode ser encontrada nas águas tropicais e subtropicais dos oceanos Índico e Pacífico e elas existem há milhões de anos. Para facilitar as coisas, os cientistas separaram todas as diferentes espécies em duas categorias, verdadeiras cobras e laticaudas. Enquanto as verdadeiras passam quase todo o tempo no mar, as laticaudas também podem ficar um período em terra. Se você vir uma cobra na praia, pode dizer se é uma terrestre ou marinha olhando para a sua cauda. Se for parecida com um remo, então é uma marinha. Mas certifique-se de manter distância em ambos os casos. Todas as cobras marinhas precisam emergir regularmente para respirar, pois não possuem guelras. É por isso que você pode encontrar uma enquanto nada. Se isso acontecer, é melhor nadar o mais rápido que puder, pois a maioria das cobras marinhas tem mais veneno do que a média de uma serpente ou cascavel. No entanto, como elas só atacam se provocadas, as mordidas são bastante raras. Mas um fato legal sobre as cobras marinhas, elas são os únicos répteis a dar à luz nos oceanos. A maioria das espécies mantém os ovos dentro de si e dá à luz animais quase totalmente formados enquanto nada. Isso só não acontece com a latical da colubrina, que vem para a terra para colocar os ovos. Lembra do peixe-pedra do início do nosso passeio? Ele é caçado pelas cobras marinhas, culpa da cadeia alimentar. Oh meu Deus, veja só, tem um tornado gigante vindo em sua direção e é tão rápido! Estes ciclones podem se mover a velocidades malucas de mais de 400 km por hora. Além disso, eles podem fazer um caminho 80 km de comprimento e 2 de largura. Às vezes, você pode vê-lo chegando claramente. Outras vezes, nuvens baixas ou mesmo a chuva podem escondê-lo. Assim, ele se esgueira para cima de você e você nem mesmo o vê. E na maioria dos casos, um tornado pode se desenvolver tão rápido que ninguém pode sequer avisá-lo a tempo se já estiver muito próximo. E agora, esta tempestade maluca está realmente perto. Talvez você tenha alguns minutos para chegar a um lugar seguro. Você tem um porão? Vá se esconder? Ou talvez? Eu sei, é só uma ideia maluca, mas o que você acha de entrar dentro de um tornado para verificar como seria? Alguns tornados aparecem como redemoinhos em forma de corda, enquanto outros têm nuvens largas na forma de um funil. E aqui está o segundo, bem diante de você. Olhe para esses ventos rodopiantes nascidos em uma tempestade. Eles se estendem para baixo até o chão. Muitas vezes o granizo também se junta à festa. Os Estados Unidos têm algo como mil tornados por ano. O estado do Texas detém um recorde com cerca de 120 tornados por ano. Um recorde que não traz orgulho. Mas você geralmente verá a maioria dos tornados na Tornado L, ou Alameda dos Tornados, que é um trecho de terra no centro-oeste dos Estados Unidos. Eles se desenvolvem quando o ar quente e úmido vindo do México se encontra com o ar frio e seco do Canadá. Estes dois se chocam e se transformam em uma poderosa tempestade que em algum momento pode originar tornados. E você verá a maioria dos tornados lá entre abril e junho, embora ultimamente alguns tenham acontecido até mesmo em dezembro. Eles podem variar desde uma tempestade de poeira regular até uma força incrivelmente poderosa capaz de levar carros, grandes árvores ou até mesmo casas. Mas esta é uma chance única, você nunca esteve tão perto, certo? Além disso, é gigantesco, não vê assim tão grande seguido. Ok, pronto então? Está se aproximando, você sente o vento ficar mais forte enquanto joga terra e detritos na sua cara. Você fecha os olhos e uush! Você entrou e é uma loucura. Ventos brutais estão girando enlouquecidamente em torno de você e estão te levantando ao mesmo tempo. Está se sentindo tonto? se sentindo como a Dorothy do Mago de Oz? Agora talvez seja um bom momento para verificar o que realmente está acontecendo com você enquanto está dentro, girando com os ventos e... Oh, espere! Isso é a motocicleta do vizinho girando junto com você? Espero que ela mantenha a distância. Agora vamos tirar um momento para contextualizar. Estar no meio de um tornado furioso é na verdade algo a que se pode sobreviver. Mas eu não vou mentir, não vai ser fácil. A primeira coisa que você sentiria provavelmente seria as mudanças de temperatura. Dentro deste ciclone louco pode estar 20 graus mais frio do que fora dele. Isso porque o centro do funil do tornado gira o tempo todo. Todo esse funil faz com que o interior do vórtice fique mais frio e torna o ar mais fino do que você está acostumado. O ar seria 20% menos denso do que, por exemplo, o que você encontraria em altitudes elevadas. Espero que você não esteja planejando ficar aí por muito tempo. A pressão atmosférica dentro deste vórtice giratório é tão baixa que seus pulmões não serão capazes de extrair oxigênio suficiente. Trocando em miúdos, respirar dentro de um tornado é como tentar conseguir um pouco de ar a uma altitude de 8 mil metros. Isso é um nível profissional semelhante à escalada do Everest. Portanto, sim, é preciso de alguma ajuda para se conseguir simplesmente respirar regularmente. Em resumo, você provavelmente desmaiaria após apenas alguns minutos. Mas não se preocupe, eu te trouxe esta máscara especial, então a respiração não será mais um problema. Você notou como o fluxo de ar de dentro é suave? Alguns observadores de tempestades acabaram mesmo dentro de um tornado. Eles mais tarde disseram que de fora parecia tudo muito caótico, com muitas nuvens e ventos raivosos rodopiando ao redor, mas que por dentro o ar é surpreendentemente suave, o que não quer dizer que esse será um passeio tranquilo de qualquer maneira. E você não está sozinho ali dentro. A motocicleta do vizinho não é a única coisa que você vai ver lá. Madeira, tijolos, vidro, talvez até carros, vacas, casas, telhas e outros objetos grandes. Você terá muita sorte se nada se chocar com você nesse caos. Com todos os detritos que estão girando a, por exemplo, 500 km por hora, dificilmente você conseguiria evitar. Mas digamos que um milagre acontece e você superou isso. Agora você está realmente tonto e está se perguntando quando tudo isso vai acabar e se você vai conseguir sair desse gigantesco tornado. O tornado acabará desacelerando. Isso acontece porque entra ar frio no ciclone. Só porque as coisas estão se acalmando, isso não significa que dê pra relaxar. bem, seu estômago pode, já que todo redemoinho maluco já passou, mas o tornado vai te deixar cair de qualquer altura em que você estiver quando parar. Se você estiver em algum lugar sobre campos, pode haver um fardo de feno macio para amortecer sua queda. Espere, estamos falando de um ciclone que provavelmente tem mais de 14 km de altura, então isso não vai funcionar. Espero que você tenha trazido seu paraquedas, porque agora seria uma boa hora para abri-lo, não? Não se preocupe, eu sou todo a favor de finais felizes, então vou te ajudar. Aqui está. E agora você está descendo lentamente e desfrutando da vista, se é que consegue ver alguma coisa ao seu redor tonto do jeito que está. Como é que o céu está claro e iluminado pelo sol à sua esquerda? Você se pergunta. Não é incomum. Tornados muitas vezes se formam perto da borda de uma tempestade. É como uma fronteira entre dois mundos diferentes. E nem sequer ventava. O ar estava bastante parado antes da tempestade, certo? Isso também é comum. Ok, acho que você sabe que esse tipo de cenário é impossível na realidade, então seria melhor encontrar um local seguro rapidamente se um tornado estiver próximo. Use primeiro seu abrigo subterrâneo e se você não tiver um, seu porão pode ser a próxima melhor escolha. Tenha uma TV ou rádio a pilha sempre à mão, juntamente com pilhas novas, ou um dispositivo com internet para poder ouvir as últimas atualizações sobre um eventual tornado. Inclua também alguns elementos não perecíveis, água e outros alimentos essenciais prontos para uma eventualidade. Acontece que algumas pessoas foram realmente pegas por tornados e conseguiram sair dessa. Um tornado realmente as deixou cair a algumas centenas de metros de distância, sem nenhum arranhão. Ei, eu diria que parece incômodo demais só para economizar uma grana com um Uber. Mas você não pode ter uma garantia de que estará seguro ou onde irá parar. Seria incrivelmente difícil sair daqueles grandes e ferozes como as supercélulas. Elas se enquadram na categoria dos tipos mais fortes de tempestades, na maioria das vezes com trovoadas. E imagine cair em uma tromba d'água. No entanto, estas podem ser mais amenas, pelo menos no início, porque são fracas e se formam sobre água morna. Portanto, poderiam ser como uma parte do seu dia de spa. Pelo menos, até que se movam para o interior e se transformem em um verdadeiro tornado. Redemunhos de poeira não seriam tão agradáveis assim. Não são tão grandes, mas estamos falando de colunas de ar que giram em grande velocidade. E você pode vê-las facilmente por causa de toda a sujeira e poeira que elas pegam. E é por isso que você precisaria de óculos para isso. Imagine que você está caminhando em algum lugar das florestas da Austrália. Tem sede, então se aproxima do riacho mais próximo. De repente, sente o nariz escorrer, o que é estranho, já que não está gripado nem nada. Você para e espera. Alguns segundos se passam e seu nariz começa a coçar. Mais alguns minutos e agora seus olhos estão lacrimejando. Sua garganta está irritada. Você não consegue respirar livremente e não para de espirrar. Parece que respirou ar envenenado. Mas o que será que está contaminando o ar? Partículas minúsculas da planta mais perigosa do mundo estão pairando ao seu redor. Ela se chama guimpe-guimpe e parece uma planta comum. É um arbusto pequeno com folhas parecidas com as de urtiga. Quanto mais você se aproxima, pior se sente. Seus pulmões imploram por mais ar e sua pele está ficando avermelhada. Seu corpo todo dói. Você pode acabar desmaiando se ficar aqui um pouco mais. Sabe o que acontece se tocar essa planta? Bem, será como se agulhas em brasa estivessem penetrando na pele. E mesmo se correr para o mais longe possível dela agora, a dor não vai ceder. Os efeitos das toxinas irão durar várias horas. Dias se passarão e a dor permanecerá. Semanas e meses, mas você ainda sentirá doendo. Pode até lavar a região afetada com água fria e sabão, mas não vai ajudar muito. A dor pode durar vários anos. E aqueles pelinhos microscópicos que entraram em sua pele podem ficar ali para sempre. A toxicidade da guimpe-guimpe é tão alta que mesmo se você arrancar uma folha e tocar nela só depois de um ano, ela ainda vai causar algum dano ao seu corpo. A má notícia é que essa planta é difícil de identificar. Pode ser facilmente confundida com a bardana e com a urtiga. Agora, imagine o que aconteceria se alguém caísse dentro do arbusto. As folhas são cobertas por uma fina camada de penugem. Mas cuidado, isso tem nada menos que milhares de pelos venenosos. Eles também ficam pairando ao redor da planta, então até ficar perto dela sem máscara de gás é perigoso. Máscaras cirúrgicas comuns não valem nada nesse caso, pois os pelos podem passar pelos poros do tecido. A boa notícia é que não há muitas dessas plantas no mundo e as pessoas geralmente colocam placas de alerta próximo delas. Essa criatura malévola é típica da Austrália. Mineradores de ouro a descobriram em 1860, perto da cidade de Guimpe. E algo me diz que não foi uma descoberta muito feliz. Até hoje, a Guimpe Guimpe oferece um sério risco a madeireiras e turistas. Você pode encostar a mão nelas sem querer e basta um toque para que passe várias semanas sem conseguir trabalhar. Em alguns casos, a região afetada continua a doer por décadas. Uma vez, um homem caiu em cima de um arbusto e enlouqueceu de tanta dor. As pessoas comparam a picada de Guimpe Guimpe a de 30 vespas ao mesmo tempo e você não saberia como se livrar dela. Um cara ficou com uma sensação desagradável toda vez que tomava banho durante dois anos após ter tocado na planta. Se você quiser estudá-la, vai precisar de um traje especial e uma máscara de gás. Não pode haver nenhuma área aberta em seu corpo. Coloque as barras da sua calça dentro das botas, calça e luvas protetoras e boa sorte. Geralmente, essa planta cresce em costas, perto de riachos. A Guimpe Guimpe é uma das seis espécies de árvores venenosas nativas da Austrália. Ela adora o sol e vegetação ao redor. Cada pelo que fica sobre a superfície das folhas é envenenado. Quando um entra em contato com qualquer superfície, se abre e borrifa a toxina ardente. Aí, a dor aumenta e a pele fica avermelhada. A duração do efeito depende da quantidade de pelos que penetraram no corpo da pessoa. Após alguns anos, você pode apertar o local que entrou em contato com a planta e sentir que os pelos ainda estão lá. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais são os componentes desse veneno. Tudo que se sabe é que o efeito dele dura muito tempo, talvez anos. A espécie suporta temperaturas frias e quentes e a água só intensifica seus efeitos. Amostras botânicas dela em laboratórios continuam sendo perigosas, mesmo armazenadas há anos. Depois de passar perto de uma gimpe-gimpe, não esqueça de desinfetar seu corpo. Retire cuidadosamente suas roupas, calçados, máscaras e óculos. Jogue o traje de proteção dentro da máquina de lavar e lave com todo cuidado. Os minúsculos pelos podem estar em sua calça ou nas mangas da sua jaqueta, então fique atento. Essa toxicidade faz com que essa seja a planta mais protegida do mundo. Mas espere, o que é isso? Está vendo esses buracos nas folhas? Parece que alguém anda se alimentando delas. São os besouros noturnos. Eles podem devorar a gimpe-gimpe o dia todo. Os pelos tóxicos dela não os afetam em nada. Para esses insetos, essa é uma planta comum. A diferença é que ninguém os incomoda enquanto eles mordiscam as folhas. Pois é, todos os animais que vivem ali perto sabem que é melhor manter distância dali. Mas existe um mamífero que não se deixa intimidar por essa espécie venenosa. É o pademelon de patas vermelhas. Ele parece um canguru pequeno e adora comer folhas da gimpe-gimpe. Cientistas ainda não sabem o que protege esse animal dos pelos tóxicos. Sabemos quase todos os locais onde essa planta cresce. As pessoas enchem eles de placas. Então, se você vir uma, fique longe dali. Essa é mesmo uma planta terrível. Mas que tal uma que pode dominar o mundo e destruir todas as plantações? Ela não precisa de condições favoráveis para crescer. E pode sobreviver a chuvas, a locais áridos sob um sol escaldante e a temperaturas altas e baixas. Ela se chama hogweed gigante. Se a semente dela cair em uma plantação de legumes ou em um campo de trigo, assim que a planta nascer, irá acabar com todos os seus competidores em poucas semanas. O vento pode bater em uma hogweed gigante e levar suas sementes para locais mais distantes. Ela é capaz de piorar os ecossistemas ao redor do mundo e cresce mais rápido do que as pessoas conseguem destruí-la. Se você espalhar besouros parasitas no território da hogweed gigante, ela nem vai ligar, porque se multiplica muito rápido e vive mais do que muitas outras espécies. E pode atingir o tamanho de uma casa de um andar e suas raízes são grandes, atingindo as profundezas do solo. Também é perigoso encostar nela. Sua pele pode ficar avermelhada e não vai ser nada legal. Pode apostar. É por isso que é tão difícil acabar com essa planta. O veneno dela destrói qualquer outro vegetal ou flor que esteja por perto. Cientistas ainda não conseguiram criar um antídoto poderoso para combater esse monstro verde do qual nenhum inseto se alimenta. Por isso, a hogweed gigante é uma das plantas mais perigosas do mundo. Ela simplesmente não possui inimigos na natureza. Mas cientistas acreditam que a evolução criará alguma criatura capaz de destruí-la. Pode ser um inseto pequeno ou alguma bactéria parasita. Mas até que isso aconteça, as pessoas precisam acabar com essa fera por conta própria. Milhões são gastos tentando combatê-la, mas nem sempre dá certo. Você pode queimar um campo inteiro, mas se uma sementinha ficar, vai crescer rapidinho na terra chamuscada. Você acabou de conhecer algumas das plantas mais perigosas do mundo. Mas e as árvores? A mansenileira cresce na Flórida, nos Estados Unidos. Seu tronco secreta uma seiva tóxica que faz mal à pele. Mas tudo pode ficar muito pior quando chove. Quando a água cai sobre o tronco, se mistura com o veneno. Então essas gotículas envenenadas podem quicar na árvore e cair sobre a pele. As folhas e frutos também possuem essa toxina. Então jamais se abrigue debaixo dela quando o tempo estiver ruim. Cogumelos, arbustos e flores não crescem perto da mansenileira. Quem você acha que vai ganhar? Um urso cinzento faminto ou uma baga madura? Um tigre bravo ou uma linda flor? Uma enorme píton ou um arbusto verde? A resposta não é tão óbvia. Agora você verá quem realmente controla a selva e as florestas. Conheça as plantas mais perigosas da terra. Esta é a cicuta. Ela cresce na América do Norte em áreas pantanosas de campos e prados. Além disso, você pode encontrar essa planta nas margens de rios e córregos. Ela aparece inofensiva, mas é uma das mais venenosas dos Estados Unidos. As toxinas da cicuta podem causar danos críticos a um adulto em 15 minutos. Mas só se você engolir. Muitas pessoas a confundem com alcachofra, aipo e anis. Apesar do veneno perigoso, a cicuta é usada para curar enxaquecas e doenças intestinais. Essa planta tem causado muitos danos ao gado. A ageratina altíssima cresce em campos e pastagens. Quando uma vaca a come, a planta libera uma toxina solúvel em gordura. Esse veneno não penetra apenas no animal, como também no leite. Bezerros, quando mamam, são infectados. O leite envenenado é igualmente perigoso para as pessoas. O problema é que essa planta, nativa da América do Norte, é uma das flores de outono que mais duram. Nas fazendas modernas, seu veneno não é tão perigoso, mas em pequenas propriedades rurais, ela é o perigo número um. Todos nós conhecemos dois tipos de feijões, os que comemos e os que o João usou para chegar ao reino dos gigantes. Além deles, existem os venenosos. Esses são chamados de mamona, contendo uma das toxinas mais perigosas do mundo, a ricina. Assim que ela entra em seu corpo, bloqueia a produção de proteínas necessárias para a vida. Sem essas proteínas, suas células param de funcionar. Quanto mais células são destruídas, mais seu corpo sofre. A mamona libera a ricina quando exprimida. Vários feijões podem causar desidratação, fraqueza, alucinações, convulsões e outros problemas. Cerca de sete feijões são suficientes para causar danos críticos. Portanto, lembre-se de como esse feijão é e nunca toque nele caso o veja na natureza. Uma das plantas mais bonitas do planeta é também uma das mais perigosas. Este é o oleandro. Tudo é venenoso nele, o caule, a raiz e a flor rosa. Mesmo um pedacinho desta planta pode levar a um envenenamento grave. Nem é preciso ingerir para enfrentar sérias consequências. Só um toquezinho na seiva da flor já causa alergias. E não tente queimá-lo, pois a fumaça de um oleandro em chamas também tem efeitos tóxicos. E agora a planta mais perigosa do mundo. Um toque nela vai te machucar por vários anos ou você pode sentir as consequências por toda a sua vida. A planta guimpe-guimpe, também chamada de guimpe-ferrão, lembra um arbusto comum de bardana. Não parece nada venenosa, mas se você ficar ao lado desta planta sentirá sufocamento e olhos lacrimejantes. Existem milhares de minúsculos pelos venenosos nas folhas desta flor. Eles são tão leves que podem pairar no ar e se espalhar pelo vento. Então você deve colocar uma máscara de gás se quiser olhar para essa planta. Mas se tocar levemente na guimpe-guimpe estará encrencado. Alguns comparam uma ferroada dela a 30 picadas de vespa ao mesmo tempo. Pelos venenosos penetram facilmente a pele e causam irritação e dor. O problema é não conseguir retirá-los. Lave com água e sabão, passe uma pomada desinfetante e verá que a situação só piora. Os pelos não podem ser removidos. Eles ficam ali, liberando toxinas e te deixando louco. Não há antídoto, pois os cientistas ainda não sabem quais os componentes da toxina. Ela suporta temperaturas frias e quentes. As sensações desagradáveis podem durar várias horas, dias ou até meses. Quem já tocou na planta disse que a dor voltou mesmo depois de alguns anos. Mas se é impossível se livrar dos pelos, a única saída é esperar que eles percam a toxicidade. Mas existe outro problema aqui. Você pode arrancar uma folha da guimpe-guimpe com luvas e levar para o laboratório. Seque-a e esqueça-a por alguns anos. E aqui está na sua frente uma folha murcha quase destruída. Parece inofensiva, mas não é. Mesmo depois de muitos anos, os pelos venenosos permanecem na superfície da folha e ainda tem efeitos tóxicos. A guimpe-guimpe só cresce na Austrália. Ela adora o sol e as densas florestas verdes. Essa planta representava um grave perigo para turistas e madeireiros. Mas agora, todos os lugares que têm essa planta estão identificados com uma placa de alerta. Em exposições botânicas, os cientistas a colocam em uma gaiola para que as pessoas não a toquem. As ervilhas do rosário podem ser sementes brancas com olho roxo ou sementes pretas com olho branco. Essas plantas podem ser encontradas na África, Ásia, Austrália e na região do Oceano Pacífico. Algumas espécies foram levadas para a Flórida e o Havaí por pessoas. Você pode encontrar essa planta nas ruas da cidade. As sementes da ervilha do rosário são aplicadas em bijuterias e alguns brinquedos. Quem usa as pulseiras feitas com ela provavelmente não sabe da toxicidade de suas sementes. Assim como a mamona, essa planta contribui para a destruição das células. Curiosamente, as sementes são usadas não apenas como decoração, mas também para tratar alguns problemas de saúde. Esta é a única planta da lista que parece venenosa. Você provavelmente não vai querer tocar nela. Veja essa haste vermelha que se parece mais com uma artéria ou um sistema nervoso aumentado. E essas bagas são parecidas com os olhos. A erva de São Cristóvão é meio assustadora. A estrutura interna dela também é tão desagradável quanto sua aparência. Essa planta tem uma toxina perigosa. Quanto mais cresce, mais venenosa fica sua composição. As substâncias químicas dela têm um efeito sedativo nos músculos e no coração. Isso significa que seu corpo relaxa tanto que para de funcionar. Você provavelmente já viu esta planta na natureza ou em filmes de vida selvagem. As dioneias são representantes raras das plantas carnívoras. Felizmente elas não são tão perigosas para os humanos quanto para os insetos. Mas em qualquer caso, você não deve colocar o dedo nelas. Então, elas funcionam assim. A planta abre a boca. Há uma pétala vermelha com um perfume no meio dela. É uma isca. Uma mosca ou um besouro percebe isso, decide experimentar e entra na flor. Mas a dioneia não se fecha imediatamente. Minúsculos pelos sensíveis dentro da planta contam os movimentos da mosca. Se o inseto fizer mais de dois movimentos em 20 segundos, a planta fecha a boca em menos de um segundo. Esse intervalo evita que a planta se feche desnecessariamente quando algum lixo cai ali. Então, a mosca fica presa. Os pelos nas mandíbulas da planta funcionam como uma gaiola. A presa não consegue escapar. Em seguida, a dioneia injeta suco digestivo dentro da boca e isso destrói a mosca. De 5 a 12 dias depois, a planta se abre novamente e aguarda um novo almoço. Essa espécie pode comer moscas, besouros, aranhas e até sapinhos. A Heracleum mantegatianum causa os danos mais extensos entre todas as plantas. Ela é perigosa não especificamente para uma pessoa, mas para florestas e campos inteiros. Além de ser uma planta invasora, é como uma parasita, pois multiplica-se rapidamente e destrói todas as outras flores da área. Os insetos não se alimentam dela. Destruí-la também é um problema para as pessoas, pois pode causar uma reação alérgica na pele. A planta cresce rapidamente, é imune a venenos e vive muito, podendo atingir a altura de uma casa de um andar e estar profundamente enraizada no solo. Ela solta suas sementes e uma leve brisa as espalha por quilômetros. Os cientistas ainda não conseguiram criar uma maneira eficaz de combatê-la. Não há nada que possa derrotar a Heracleum Mantegatsianum na natureza. Bem, ainda não. A natureza e a evolução sempre encontram um equilíbrio. O Texas é o lar de alguns dos animais mais estranhos, assustadores e incomuns de que você já ouviu falar. Pode ser uma surpresa, mas esse estado está repleto de criaturas que você dificilmente verá em outros lugares. Então, vamos dar uma olhada nos mais incríveis. Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela é a chamada de Dragão Marinho Azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Por mais bonita que essa pequena lesma possa parecer, nunca toque nela. Um turista avistou alguns desses belos dragões na costa da ilha Mustang. Ele puxou uma das criaturas para cima, pois queria filmá-la. Felizmente, ele a colocou de volta na água antes que pudesse picá-lo. Caso contrário, isso poderia acabar mal, pois o Dragão Marinho Azul é venenoso. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa de sua dieta. Seu prato favorito é a Manowar, uma água viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os dragões azuis usam primeiro um muco para neutralizar as infames células urticantes da água viva. Em seguida, eles roubam a essas células os tentáculos da Manowar e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, elas liberam essas células urticantes com um contato, o que torna seu próprio ferrão mais poderoso, ainda pior do que o da própria água viva. Essas criaturas incríveis também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante para dizer o mínimo, elas são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais no fundo do mar. Agora, que tal um fato engraçado? Um grupo de pequenos dragões flutuando juntos é chamado de frota azul. E outro fato, os dragões azuis normalmente põem uma série de cerca de 16 ovos que levam cerca de 3 dias para eclodir em larvas. Os dragões marinhos azuis raramente chegam à costa. Eles têm corpo mole, portanto, quando os animais finalmente atravessam a zona de surf e são depositados na costa, já estão quebrados. Mesmo assim, cuidado! Mesmo nesse caso, o veneno em seus corpos não se dissipa. Mas é claro que os dragões azuis do mar não são os únicos animais incomuns que habitam o Texas. Dê uma olhada nessa criatura que é um pesadelo. Venenosa, viscosa e quase imortal. Conheça a minhoca-martelo! E o pior de tudo, ela pode estar à espreita no seu jardim enquanto você assiste a este vídeo. Você pode reconhecer facilmente esse verme por sua cabeça assustadora em forma de pá. Ele não se parece com nenhum outro invertebrado que você já tenha visto ou com qualquer outra criatura. No início, ele era encontrado apenas no leste do Texas. Mais tarde, porém, os pesquisadores encontraram essas criaturas de arrepiar no norte, centro e sul do Texas. Basicamente, em todos os lugares, exceto nas áreas áridas do oeste do Texas. Uma das coisas mais assustadoras sobre esse verme pode ser seu comprimento. Essa criatura pode chegar a um metro! Felizmente, esses gigantes não são muito comuns. A maioria dos vermes martelo atinge apenas 15 centímetros de comprimento. Você pode encontrar duas espécies desses vermes no Texas e ambas têm uma faixa escura no meio. A maior dessas duas espécies se alimenta de minhocas, o que, na verdade, é um grande problema. Você deve saber que as minhocas desempenham um papel importante para manter o solo rico em minerais e saudável. Se as minhocas desaparecerem, as plantas nessas áreas não receberão os nutrientes de que precisam. Mesmo para seres humanos e animais de estimação, encontrar um verme tubarão martelo também não é a experiência mais agradável. Os tubarões martelo são os únicos invertebrados terrestres que secretam uma neurotoxina muito perigosa, a mesma que o baiacu produz. Graças ao tamanho do corpo humano, tocar em um verme tubarão martelo não vai machucá-lo muito, mas ainda assim, pode fazer com que sua mão comece a formigar. É muito mais perigoso para animais de estimação. Houve casos em que cães comeram vermes martelo, o que os deixou enjoados durante todo o dia. É interessante notar que esses vermes são nativos do sudeste asiático, mas eles devem ter dominado a arte de pegar carona, pois no início do século XX já eram encontrados nos Estados Unidos. Lembre-se de que se você quiser se livrar de um verme martelo, o que é o melhor a fazer? A pior coisa é cortá-lo com uma pá. O fato é que os vermes chatos se reproduzem rasgando-se ao meio, portanto, ao cortá-lo, você na verdade ajuda a população de vermes transformando um em dois. Essa é a razão pela qual os tubarões martelo às vezes são descritos como imortais, o que é um pouco exagerado, já que essas criaturas não sobrevivem ao vinagre ou ao sal. Agora, mesmo que você esteja a salvo do verme martelo no oeste do Texas, isso não significa que você não possa encontrar outro animal perigoso, como a lagosta terrestre do inferno. Essas criaturas também são conhecidas como vinegaruns e não são crustáceos de verdade, são aracnídeos. Quem poderia imaginar? De qualquer forma, essas criaturas de oito patas têm uma mordida realmente desagradável, mas essa não é a pior coisa sobre elas. Lagostas terrestres, prepare-se, borrifam 85% de ácido parecido com vinagre de suas caudas. Na maioria das vezes, elas fazem isso para se proteger, mas ainda assim parece uma coisa desagradável de fazer, certo? Uma lagosta terrestre também pode beliscar um dedo que tenha se aproximado demais com suas pesadas partes bucais. Na base de seus abdômens, os vinegaruns têm caudas longas em forma de chicote, é por isso que esses aracnídeos são frequentemente chamados de whip scorpions, embora não sejam parentes dos escorpiões nem tenham ferrões. As chuvas de verão atraem esses aracnídeos para fora de suas tocas em busca de alimento e amor. Felizmente, os especialistas afirmam que as lagostas terrestres não são venenosas para os seres humanos, mas é muito provável que deixem uma marca com suas grandes pinças que usam para capturar insetos. Os vinegaruns podem ser considerados úteis, pois comem milípides, grilos, escorpiões e baratas, caçando e sentindo as vibrações de suas presas com suas longas patas dianteiras. Como as lagostas terrestres preferem sair depois de escurecer, é pouco provável que você as veja à luz do dia. Mas se você encontrar uma, dê uma olhada. Se for uma fêmea, ela pode estar carregando filhotes nas costas. Agora, imagine que estamos no meio da primavera e você está caminhando entre flores e folhagens. De repente, você avista algo extremamente bizarro no chão. O animal parece bonito, fofo e macio. O desejo de tocá-lo é irresistível. Cuidado! A picada da lagarta peluda pode ser muito forte. Essa lagarta é chamada de lagarta mariposa ou esp. Existem várias espécies de lagartas com ferrão no Texas. A lagarta da mariposa do cervo, a lagarta da lesma do carvalho espinhoso, a lagarta do carvalho de cela e a lagarta da mariposa eo. E tocar em qualquer uma delas pode levar a consequências desagradáveis. Se você tivesse tocado aquela coisa bonita e peluda no parque, provavelmente começaria a sentir uma sensação de queimação e desenvolveria uma erupção cutânea com coceira. Na pior das hipóteses, você teria até mesmo que ir ao pronto-socorro. O principal problema é que as pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou, às vezes, em dias. Pelo lado positivo, essas lagartas mais tarde se transformam em mariposas e borboletas que ajudam a polinizar flores e árvores. Livrar-se dessas criaturas significa prestar um desserviço à área em que você vive. Os especialistas têm certeza de que encontrar uma lagarta com ferrão não causará nada de ruim se você estiver em mente a regra geral. Se uma lagarta desaparecer feupuda, não toque nela. E a melhor solução para lidar com essas criaturas é educar as pessoas sobre o que são essas lagartas, como elas se parecem e porque é perigoso tocá-las com as mãos desprotegidas. Olha essa linda criatura. Ela parece fofa e totalmente inofensiva. Mas você deve saber que as aparências enganam. E o polvo de anéis azuis é uma espécie de polvo extremamente venenosa. De fato, é um dos animais marinhos mais venenosos do mundo. Essas criaturas são encontradas em poças de maré e recifes de coral. Apesar de seu pequeno tamanho, de apenas 13 a 20 centímetros, são muito perigosos para os seres humanos quando provocados. Seu veneno contém uma poderosa neurotoxina chamada tetrodotoxina. Quando o animal se sente ameaçado, seu primeiro instinto é fugir. Mas se ameaça persistir. Por exemplo, se você não desistir da ideia de pegar o polvo, ele entrará em uma posição defensiva e exibirá seus anéis azuis. Se o polvo for encurralado e tocado, ele pode morder o agressor. E isso pode acabar muito, muito mal. A tetrodotoxina causa consequências graves e às vezes resulta em paralisia total do corpo. Quando a vítima está totalmente ciente do ambiente, mas não consegue se mover. A vítima permanece consciente e alerta, mas por causa da paralisia, não há como gritar por ajuda ou pedir socorro. É interessante notar que em seu modo de arrepio, o polvo de anéis azuis parece marrom ou até mesmo pálido. Mas quando se sente ameaçado, ele muda seu padrão psicodélico. Essa resposta é chamada de comportamento apossemático. Em palavras simples, é quando o animal pisca cores brilhantes avisando aos outros que se eles derem uma mordida, não viverão para contar a história. É claro que o polvo de anéis azuis não é o único animal perigoso que parece inofensivo por aí. Por exemplo, dê uma olhada nessa criatura. Esse animal é super fofo. Fofo e de aparência macia. A vontade de tocá-lo é irresistível. Cuidado! O ferrão da lagarta peluda pode ser muito forte. Ela é chamada de lagarta da mariposa. Escondidos nesse pelo luxuoso, há espinhos de veneno equipados com células urticantes, como nas águas vivas. As pessoas reagem de forma muito diferente às toxinas das lagartas. Algumas podem desenvolver reações mais graves do que outras. Além disso, a gravidade das consequências também depende da espessura da pele na área afetada. Na maioria dos casos, as sensações desagradáveis e a erupção cutânea desaparecem em poucas horas ou às vezes em dias. O próximo animal em nossa lista é o sapo venenoso. Há mais de 170 espécies desses sapos e, curiosamente, nem todas são de fato venenosas. As que são secretam toxinas extremamente perigosas por meio de sua pele. Pelo lado positivo, os sapos nunca usam essas toxinas para caçar ou atacar. Eles as têm apenas para autodefesa. Os especialistas não têm certeza, mas supõem que a capacidade das rãs de produzir essas toxinas pode vir de uma dieta rica em animais que contêm toxinas, por exemplo, centopeias ou formigas. Sabe-se que os povos indígenas das Américas Central e do Sul esfregam suas flechas e dardos nas rãs para dar-lhes uma ponta envenenada. A principal coisa que você precisa ter em mente é se tocar em um sapo venenoso, procure ajuda imediatamente. Especialmente se você se deparar com a rã de dardos venenosos dourada. Ela é a mais tóxica. O choco flamboyant é a única espécie de choco venenoso conhecida. Essa criatura tem um tecido muscular incrivelmente venenoso, apesar de sua estrutura minúscula, 5 a 8 centímetros no máximo. Fique atento a um animal subacótico marrom escuro com dois tentáculos e oito braços. Também é provável que tenha roxo e amarelo ao redor de seus braços. De qualquer forma, sua melhor aposta é evitar morder uma dessas criaturas intrigantes e você provavelmente estará seguro. Predatórios caracóis cone são animais muito lentos. Essa é a principal razão pela qual eles não têm meios de capturar suas presas mecanicamente, ou seja, eles não conseguem realmente agarrar outro animal ou mordê-lo. Em vez disso, o caracóis cone desenvolveu um veneno potente que o ajuda a sobreviver. Provavelmente, a coisa mais legal sobre essas criaturas é que, entre quase mil espécies, não há sobreposição nas toxinas produzidas por cada uma delas. Embora os caracóis cone não tenham presas, eles têm um arpão coberto de veneno que usam para picar suas presas. Há uma estrutura semelhante a um tubo na extremidade de um bulbo de veneno e um dente modificado pode sair do tubo a uma velocidade impressionante de 400 quilômetros por hora. Portanto, o fato de serem lentos não incomoda os caracóis cone. E como o veneno é exclusivo de certas espécies, algumas delas podem dar uma picada leve, enquanto outras podem causar sérios danos à sua saúde. Por exemplo, esse caracolzinho que vive em Recifes libera um dente semelhante a um arpão para picar sua presa e não há cura conhecida para seu veneno. Quando você pensa em peixe balão, provavelmente imagina uma criatura de aparência inchada com impressionantes espinhos de 360 graus. Mas por baixo desses espinhos engraçados, há uma criatura cruel. E a parte mais perigosa dessa criatura é seu veneno, que é considerado um dos, se não o mais perigoso e potente do mundo. A boa notícia é que você não será envenenado a menos que coma o peixe. Portanto, talvez seja melhor ficar com um pãozinho francês no café da manhã mesmo. Agora, olhe para esse inseto e tente nunca se aproximar dele. É a Vespa gigante japonesa, essa criatura de tamanho monstruoso, que pode chegar a quase 5 centímetros de comprimento, é conhecida por ser altamente agressiva. Seu ferrão impressionante contém veneno suficiente para tornar a picada muito, mas muito dolorosa mesmo. Algumas pessoas não sobrevivem à picada desse inseto. Mesmo que o veneno não seja o mais potente, o grande tamanho da criatura torna a dose muito grande. E se não for uma, mas várias vespas atacando você, bem, as consequências provavelmente serão dramáticas. A Vespa gigante não é necessariamente hostil com pessoas ou outros animais, mas ela vai picar se você a provocar. Essa criatura azul brilhante e verdadeiramente bela chamada de Dragão Marinho Azul. Apesar do nome tão imponente, a criatura é, na verdade, minúscula, geralmente não maior do que uma uva. Você pode encontrá-la na praia ou flutuando ao seu lado na água. Mas você precisa se lembrar de uma coisa, por mais bonita que essa pequena lesma possa aparecer, nunca toque nela. Apesar de seu tamanho minúsculo, seu ferrão pode ser muito forte, tudo por causa da dieta. Seu prato favorito é o peixe guerra português, uma água-viva que tem veneno suficiente para paralisar pequenos peixes e crustáceos. Os Blue Dragons primeiro usam o muco para neutralizar as famosas células urticantes da água-viva. Em seguida, roubam essas células dos tentáculos da água-viva e as armazenam e concentram em seus próprios tecidos. Em seguida, liberam essas células urticantes ao contato, o que torna seu próprio ferrão ainda mais poderoso. Pior até do que o da própria água-viva. Essas incríveis criaturas também são extremamente sorrateiras. Embora sua aparência seja brilhante, para dizer o mínimo, são conhecidas mestres do disfarce. Veja bem, essa coloração azul vibrante está, na verdade, em suas barrigas e quando flutuam de costas, simplesmente se misturam com a água. Quanto às costas, elas são cinzas para camuflar esses animais na superfície do mar. A água-viva Irukand encontrada na Austrália parece minúscula e totalmente inocente. Mas as aparências enganam e esse bebê, do tamanho da unha de um polegar humano, é na verdade extremamente perigoso. Durante a Stinger Season, que vai de novembro a maio, muitas praias são fechadas por causa dessas criaturas minúsculas. O que torna a água-viva particularmente perigosa é seu tamanho em miniatura. As pessoas simplesmente não notam sua presença enquanto nadam. A infame Box Jellyfish, batizada pelo formato cúbico de seu corpo, vive nos oceanos Índico e Pacífico. Fique longe se você vir uma criatura com sino quadrado e tentáculos longos e pendentes. E mesmo que você veja apenas um único tentáculo sem a água-viva presa a ele, não se aproxime nem toque nele. A água-viva caixa pode crescer até 3 metros e cada um de seus tentáculos tem cerca de 500 mil arpões microscópicos para injetar veneno. Diferentemente de outras águas-vivas, as águas-vivas caixas são caçadoras. Elas podem se agarrar a você envolvendo seus tentáculos finos em torno de seus membros ou de seu corpo. Como o veneno é perigoso, essa não será uma experiência agradável. Você está relaxando na praia quando de repente percebe um enorme bando de pássaros. Eles estão empolgados com algo perto da água. Você fica com vontade de ir investigar o que está acontecendo. Aqui estão alguns conselhos. Sente-se e fique longe da água. Eu entendo. Você acha que é forte o suficiente para aguentar algumas bicadas de gaivota. Mas não são os pássaros que me preocupam. É o que está espreita debaixo da água. Os peixes são a base de muitas dietas de todo o reino animal. Tanto acima quanto no fundo do mar. Atuns, lulas e polvos, bem como mamíferos marinhos como focas, todos atacam uma grande variedade de peixes menores. Espécies como anchova e robalo são a refeição favorita deles na hora do jantar. E também os favoritos de outro grande predador. Por isso, você não deve se juntar a esses pássaros na água. Se fizer isso, correrá o risco de se encontrar com uma criatura que pode medir até 6 metros de comprimento. Isso é 3 vezes o tamanho médio de um humano. E esta é apenas uma das credenciais do grande tubarão branco. Se houver peixes nos arredores, ele pode subir para perto da superfície para se alimentar. O tubarão branco tem a força de mordida mais forte entre os animais. A única outra espécie que se aproxima dele é o crocodilo de água salgada. E ele tem uma forte capacidade para farejar. Os cientistas acreditam que ela seja mais de 100 vezes mais forte que a de um humano. O animal nem usa as narinas localizadas abaixo do focinho para respirar. Elas simplesmente servem como um farejador especializado. Felizmente, porém, não somos a refeição favorita desse monstro, que não se esforça para nos caçar. Pesquisadores afirmam que as chances de ser atacado por ele são muito baixas, algo como uma em 3,7 milhões. Quando encontros infelizes entre tubarões e humanos acontecem, eles podem nos confundir com uma foca ou um robalo extremamente grande. É por isso que é preciso ficar longe desses pássaros e peixes. Você deve só focar em pegar um bronzeado naquela cadeira de praia. Então eu acho que isso significa que os tubarões têm visão ruim? Não exatamente. A visão deles em águas claras é até 10 vezes melhor do que a dos humanos nadando no mesmo ambiente. A estrutura do olho deles é bastante semelhante à do nosso. Consiste em uma córnea, lente, retina, íris azul profundo e pupila. Os olhos têm dois tipos de fotorreceptores, bastonetes e cones, assim como os humanos. Embora não tenhamos certeza do desempenho das hastes e cones para os tubarões, pesquisas mostraram que eles possuem apenas um tipo de cone. Isso significa que provavelmente não tenham visão colorida como uma pessoa. Isso pode explicar porque às vezes eles podem confundir humanos com outras criaturas. Mas ei, quem não fica realmente totalmente focado quando está prestes a devorar o jantar? Os olhos do animal também possuem tapetum lucidum, ou seja, uma camada de cristais espelhados localizada atrás da retina. Esses cristais permitem que o bicho veja muito bem na luz extremamente fraca e água turva. Eles refletem a luz recebida, o que dá aos bastonetes dentro da retina uma segunda chance de detectar a luz que podem ter perdido na primeira vez. Curiosidade, os gatos também têm tapetum lucidum. É por isso que os olhos deles brilham no escuro quando uma luz é acesa sobre eles. Outro sinal revelador de que os tubarões podem estar pairando nas águas próximas é a presença de baleias. Eles são conhecidos por persegui-las por mais de 160 quilômetros e seguirão grupos esperando que um dos membros se torne vulnerável antes de atacar hábilmente. Então, lição aprendida? Se você agora vê pássaros na água, provavelmente isso não é uma coisa boa, ao contrário de quando vê milhares de pássaros voando juntos pelo céu. Isso é conhecido como bando. Você pode ver milhares de estorninhos unidos voando, movendo-se em uníssono, mergulhando e desviando ao mesmo tempo. É como se estivessem competindo em algum tipo de evento de sincronização na Olimpíada das Aves. Isso acontece quando começam a empoleirar. Pode ser no início de setembro em alguns lugares e até o final de novembro em outros, com mais pássaros se juntando às exibições noturnas durante esse período. Eles estão fazendo isso para o nosso entretenimento? Bem, na verdade não. Agrupar-se no céu oferece proteção contra predadores como falcões. Também pode ficar frio quando se está tão alto. Assim, milhares de aves se reúnem para se aquecer e trocar informações sobre possíveis locais de alimentação. Ok, então neste caso, um grande grupo de pássaros não significa nada de mal. Mas se você vir um bando voando na sua direção enquanto estiver em uma área arborizada, provavelmente é hora de deixar o local. As aves e outros animais fogem de regiões de incêndios florestais. Certos animais, como anfíbios, podem realmente permanecer no fogo. Em vez de fugir para salvar suas vidas, irão cavar para o subsolo para escapar. Mas quase todos os outros farão possível para ir embora. Ah, e não esqueça de sair do caminho enquanto todos esses bichos estão correndo na sua direção. Por que não mudamos de pássaros para tubarões? Sim, agora sabemos que se há pássaros perto da superfície do oceano, os tubarões provavelmente estarão bem próximos também. Mas, e se não for o caso, se você estiver no mar e notar alguns deles se aproximando do fundo do oceano, isso pode ser um sinal de que um furacão ou tempestade tropical está a caminho. Os tubarões conseguem sentir a queda na pressão barométrica que acompanha a tempestade, então podem estar tentando sair da zona agitada. Eles não se importam muito com os humanos, então não veem nossas praias, vilas e cidades continentais como zonas de segurança. Esses animais são bastante inteligentes e sabem que quanto mais fundo no mar, mais seguro fica. Mas o oceano nem sempre é o melhor lugar para ir em caso de emergência. No caso em questão, se você se deparar com criaturas marinhas que geralmente vivem na água descansando aleatoriamente na areia, não tente nadar. Este é um sinal de que a água é potencialmente tóxica. É possível que uma maré vermelha esteja se reunindo perto da praia. O fenômeno acontece em todo o mundo, mas no Golfo do México é causado por uma espécie de alga. A maré vermelha ocorre quando a água está cheia de algas mais tóxicas do que o normal e pode se tornar avermelhada ou marrom, mas às vezes a cor fica normal. Se você entrar no mar, poderá sentir irritação respiratória como tosse ou coceira na garganta. Se isso acontecer, enxague bem a boca com água doce. Falando nisso, os sapos são famosos por seu coaxá, mas se você já os ouviu fazer isso muito mais do que o normal, pode ser porque vai chover. Uma teoria diz que o comportamento pode ter a ver com o acasalamento. Eles primeiro fazem isso, depois põem ovos em corpos de água doce. Uma boa chuva significa mais terreno alagado para eles. É por isso que os machos convidam as fêmeas para o encontro antes da chuva como a sinfonia de coaxá. Se você ouvir muito zumbido nos arredores, significa que as abelhas estão mais ativas do que o normal e uma tempestade pode estar a caminho. Quando sentem que ela está se aproximando, elas começam a trabalhar ainda mais e mais rápido para coletar mais néctar. E uma vez que terminam, sempre voltam para a colmeia 10 a 15 minutos antes da chuva forte, mesmo quando não há sinais óbvios disso. O segredo delas está nos pelos supersensíveis nas costas que podem acumular a eletroestática formada pelas nuvens de tempestade. Algo interessante ocorreu recentemente em Dakota do Sul nos Estados Unidos. Viralizou na internet, então talvez você já tenha tomado conhecimento disso. Em julho de 2022, o céu neste estado de repente ficou verde. Bem, o que aconteceu? Foi causado pelo ser humano ou pela natureza? Vamos descobrir. Terça-feira, 5 de julho de 2022, pouco depois de uma forte tempestade, o céu sobre Dakota do Sul ainda estava nublado. Os moradores locais notaram nele uma tonalidade verde-escura intensa que nunca tinham visto antes. As pessoas disseram que parecia algo de ficção científica ou até mesmo de um filme de terror. Não é nenhuma surpresa que, imediatamente, tenham começado a espalhar as imagens e informações nas mídias sociais. Então compartilharam no Twitter fotos lindas, mas muito estranhas que mostravam o céu sobre Sioux Falls e algumas outras cidades. Mesmo que possa parecer algo sobrenatural, na realidade, esse não é um fenômeno aterrorizante. É um simples jogo de luz e da atmosfera. Algo assim é raro de acontecer e geralmente anuncia que climas extremos estão se aproximando. Isso também é verdade para esse evento em Dakota do Sul. Pouco antes de as pessoas começarem a compartilhar fotos, uma tempestade varreu a cidade de Sioux Falls, o que foi confirmado pelo Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Foi um furacão terrível. O vento chegou a 160 km por hora. De acordo com a escala de Belfort sobre velocidades do vento, esta é a tempestade mais rápida e destrutiva. Existem apenas 12 números nessa escala e a força máxima do vento começa em cerca de 118 km por hora. Mas por que isso não foi parar em todos os noticiários? Bom, porque é uma coisa comum para as pessoas locais. Tempestades ocorrem com muita frequência nos Estados Unidos, especialmente nos meses mais quentes. E uma em cada 10 tempestades pode se tornar algo sério, como um tornado. Esta não foi uma exceção. foi uma famosa tempestade de derecho. Um termo em espanhol para tempestades extensas e de longa duração. Na verdade, é uma combinação de um grupo rápido de tempestades e chuvas severas. As pessoas costumam dizer que um derecho é tão forte quanto um tornado. Ainda assim, há uma diferença entre eles. Um tornado é um vórtice, uma coluna rotativa de ar, geralmente tem cerca de 150 metros de diâmetro, embora às vezes sua largura possa chegar a 4 quilômetros. Eu não invejo quem viu algo parecido, mas o ponto principal é que o tornado gira. O vento se move muito rápido em um círculo perto de algum centro invisível. O derecho é uma forte tempestade ou um sistema de várias delas com ventos em linha reta. Em outras palavras, não gira. Em vez disso, escolhe um ponto em algum lugar e simplesmente corre para ele. Como um corredor de maratona muito motivado. Se compararmos um derecho a um tornado comum, este último tem 6 níveis de força, de 65 km por hora a 110 km por hora. Então, um derecho é como um pequeno tornado médio de nível 1 ou 2. Normalmente, sua velocidade está dentro da faixa de cerca de 115 a 180 km por hora. E em ambos os casos podem ser acompanhados por tempestades severas, raios e chuva. Mas ainda assim, são coisas diferentes. Uma tempestade se torna um derecho se a trilha de dano deixada por ela exceder 385 km por hora e se a velocidade do vento for de pelo menos 93 km por hora. Derechos são muito difíceis de prever. Podem se formar mesmo em um dia claro quando os meteorologistas nem sequer esperam uma tempestade. E então, os ventos surgem de repente, de forma tão inesperada que podem até parecer explosivos. Mas o Serviço Americano de Meteorologia tenta avisar as pessoas pelo menos meia hora ou uma hora antes que isso aconteça, para que os moradores tenham tempo pelo menos de se refugiar. E não foi diferente desta vez. A tempestade varreu quase toda Dakota do Sul, assim como os estados de Minnesota e Iowa. As consequências foram bastante graves. Mais de 30 mil pessoas ficaram sem eletricidade. Felizmente, ficaram bem. Isso porque os moradores locais estão bastante acostumados com derechos. No entanto, o céu verde foi algo diferente. Tornou-se uma visão muito incomum para eles. Todo mundo estava se perguntando por que isso aconteceu. Foi um mau presságio ou um fenômeno climático normal? Bom, honestamente, nem os cientistas têm uma explicação exata. Mas, embora sejam apenas suposições, elas parecem bastante convincentes. Um céu verde é um fenômeno muito raro. A maioria dos especialistas acredita que isso acontece quando uma poderosa tempestade se aproxima do local antes do pôr ou do nascer do Sol. Então o céu fica verde. Bill Carrings, meteorologista da NBC, que já viu um evento semelhante, sugere que a cor apareceu devido a um enorme volume de chuva de granizo antes da tempestade. Primeiro, vamos falar sobre por que o céu parece azul ou qualquer outro tom, dependendo da sua vontade. Em suma, o Sol carrega simultaneamente todos os raios do espectro de cores. Pode parecer branco para nós, mas na verdade tem todas as cores ao mesmo tempo. No entanto, todas essas ondas de cor têm comprimentos diferentes. Por exemplo, os raios azuis são mais curtos do que os outros. Eles rebatem nas moléculas de ar melhor do que as ondas vermelhas, então nos alcançam mais rápido. Por isso, em um dia de céu limpo normal, ele parece azul. Ao mesmo tempo, as ondas de cor vermelha e laranja são muito longas e se movem mais lentamente, então são geralmente deixadas para trás. Mas quando o Sol está se pondo no horizonte ou nascendo, as direções dos raios mudam e essas ondas nos alcançam melhor. Tudo isso significa que, mesmo que o nascer e o pôr do Sol nos pareçam vermelho e laranja, na verdade, ainda existem ondas azuis e verdes entre elas. Então, devem rebaterem algo para nos alcançar mais rápido e se tornar mais fortes do que os raios vermelhos. Você já entendeu meu ponto? É aqui que a água entra no jogo. As nuvens são compostas de gotículas dela. Quando se tornam grandes o suficiente, mas ainda não caem, por exemplo, devido a ventos fortes, afetam o comportamento da luz no céu. Tempestades grandes e fortes consistem principalmente em granizo e água, que reflete os raios azuis e verdes. Essa é exatamente a razão pela qual a água em rios e lagos parece verde azulada para nós, embora, na realidade, seja transparente e sim, as algas também importam. Então, há alguns fatores-chave pelos quais o céu pode ficar verde. Primeiro, o Sol deve estar no nível do horizonte. Além disso, enquanto as nuvens de tempestade estão se aproximando, não devem cobrir o céu completamente. Ainda é necessário um pouco de espaço para os raios de Sol. Enquanto os azuis, que mal são perceptíveis, rebatem nas nuvens de tempestade, eles são repelidos por gotículas de água e granizo. Misturando-se com o pôr do Sol vermelho, se transformam em uma luz verde brilhante. E essa luz verde se espalha por todo o céu. É por isso que, na maioria desses casos, quando ele fica verde, as pessoas só podem perceber ao anoitecer. Sim, isso também pode acontecer no meio do dia. Mas como as condições já são bastante específicas, ver algo assim durante esse período é ainda mais raro. Ainda assim, se você vir um céu verde, não precisa entrar em pânico. Não significa necessariamente que uma terrível tempestade esteja se aproximando. As chances são altas, mas ainda assim não é uma regra. Pode ser apenas uma chuva forte ou uma de granizo. Em outras palavras, se você vir um céu verde, é melhor se proteger e esconder seu carro. No entanto, se tiver a sorte de observar um céu deslumbrante do conforto de sua própria casa, é muito emocionante. Visualizar algo assim deve ser uma experiência muito especial. Algumas pessoas disseram que foi a coisa mais incrível que já tinham visto. Ah, lindo! Você está andando com seu amigo e olha para o céu. O sol parece um pouco diferente hoje, como se tivesse algum tipo de anel ao redor, tipo um arco-íris. Ah, olhe para isso! Seu amigo puxa a cabeça para fora do telefone. Você não deve olhar diretamente para o... Pare tudo, diz ele. É um halo solar. Precisamos encontrar abrigo agora, a menos que você tenha o maior guarda-chuva do mundo com você. Um halo solar é o sinal da natureza da iminência de uma tempestade de neve ou chuva. É causado por nuvens feitas de zilhões de pequenos cristais de gelo. A luz do sol ao passar por esses cristais se divide e refrata, como quando há um arco-íris. No entanto, não olhe diretamente para esse fenômeno. Vai ser tentador, porque não é algo que você vê todos os dias, além de ser muito bonito. Mas a luz ultravioleta pode queimar o tecido exposto da sua retina e causar sérios danos. Então, não vale a pena. A não ser que você pegue seus óculos de sol, daí tudo bem. Esse fenômeno dura cerca de 40 minutos. Essas nuvens são as mesmas que às vezes podem causar um anel assustador ao redor da lua à noite. Em junho de 2020, o que as pessoas viram no céu foi uma nuvem bigorna, uma rara formação de tempestade. Se forma quando fortes correntes de ar transportam vapor de água para cima. O ar se expande e se espalha ao atingir o fundo da estratosfera. Ele empurra a nuvem densa, criando o formato de bigorna legal que você vê e às vezes até chega a ser um cogumelo. Nuvens bigorna produzem alguns dos raios mais perigosos de todas as tempestades. Literalmente um raio em céu aberto. Esse relâmpago parece sair magicamente do céu azul com a tempestade a muitos quilômetros de distância. Ele vem do topo da bigorna e pode ser dez vezes mais poderoso do que um relâmpago normal. As pessoas ficaram tão assustadas após testemunhar uma nuvem gigante que pensaram que algo terrível deveria estar acontecendo. Os moradores inundaram mídias sociais de fotos antes que as autoridades pudessem explicar o que estava acontecendo. As autoridades conseguiram acalmar o medo de todos informando que não era nada mais do que um fenômeno natural e bonito. Antes de se dissiparem, essas nuvens normalmente ficam em uma área independentemente da força do vento. Se você olhar para a costa oeste da França verá a Ilha de Ré. Graças a suas belas águas azuis, praias de areia limpa e faróis deslumbrantes, esse lugar é um local de férias muito popular. Mas talvez a parte mais legal da Ilha de Ré seja o que você vê logo além da costa, ondas quadradas. Este estranho padrão de ondas parece um tabuleiro de xadrez gigante sobre o oceano. Muitos visitantes da ilha ficam cativados por essas ondas e vão para lugares altos como faróis próximos para tirar fotos desse fenômeno natural. Dizem que, ao olhar para esses padrões quadrados na água, é quase como se houvesse algum tipo de grade de metal abaixo da superfície. E enquanto esses padrões de ondas são realmente fascinantes, as pessoas que escolhem apreciá-los de longe estão fazendo certo. Elas sabem que devem ficar fora da água. Para entender como essas ondas quadradas surgem, é preciso primeiro saber como as ondas ocorrem. Geralmente, elas podem viajar muitos quilômetros sobre a superfície da água, dependendo dos ventos locais e do clima. E mesmo nos dias em que o tempo parece um pouco calmo, as tempestades localizadas em outros lugares podem enviar ondas que afetam as águas calmas ao redor. Quando as ondas viajam para as margens de terras distantes, são chamadas de swells. Isso é diferente de uma onda que ocorre a partir do vento local. Quando duas swells, vinda de direções opostas, se encontram, é conhecido como cross sea, ou mar cruzado. Isso é o que gera essas ondas quadradas que você vê perto da ilha de Ré. Embora essas ondas sejam uma das razões que levam turistas para essa ilha, eles ainda podem esperar desfrutar de águas calmas e relaxantes na maior parte do tempo. O cross sea ocorre apenas durante certas épocas do ano em clima específico. Além disso, é de conhecimento comum em Ré evitar o oceano quando essas ondas quadradas aparecem. Então não é sempre que você ouve falar de alguém sendo pego por elas, porque a maioria das pessoas sabe. E como muitas pessoas na ilha são turistas, há muitas placas alertando para ficar fora da água durante esse período. No entanto, nem todos seguem o memorando, é claro. Mas agora você já sabe, em caso de mar cruzado, The Ré estáia da água. Esse cross sea se tornou um pouco famoso ao longo do tempo, já que não há outro lugar no mundo que tenha um mar cruzado como este. Na verdade, ninguém jamais viu ondas quadradas em qualquer lugar, exceto na ilha de Ré. No entanto, swells podem ser encontradas em todos os oceanos do mundo, e um mar cruzado pode ocorrer. Mas se o ângulo em que elas se aproximam for mais raso, a onda pode realmente parecer que está vindo da mesma direção. Mesmo quando não está. Sem mencionar que as swells podem perder lentamente o impulso à medida que se afastam cada vez mais, de modo que sua crista parece mais redonda e menos irregular. Os padrões específicos de vento e clima da ilha de Ré são literalmente a tempestade perfeita e criam um cross sea que as pessoas podem reconhecer claramente. Estamos em 2009, na Itália. Um homem estava em sua cozinha quando viu algumas luzes piscando. Ele sabia exatamente o que fazer, levou sua família para um lugar seguro. Alguns segundos depois, um grande terremoto atingiu toda a região. Sua família sobreviveu graças à sua reação rápida. Ele sabia que essas luzes oscilantes eram, na verdade, sinal de um terremoto próximo. As pessoas dizem ver luzes misteriosas há séculos. Algumas pensam ser algum tipo de sinal vindo do espaço. Os cientistas nunca as levaram a sério, mas após a invenção da fotografia, surgiram mais e mais evidências dessas luzes estranhas. Logo, eles perceberam a conexão. As luzes aparecem e, em seguida, o terremoto acontece. Em algumas escavações, se encontraram alguns registros dessas luzes de terremotos de centenas de anos atrás. Havia chamas azuladas saindo do chão logo antes de um terremoto. Assustador, não? O caranguejo da ilha Christmas faz parte de um fenômeno incrível uma vez por ano. Seu período de migração é determinado pela fase da lua e as primeiras chuvas entre outubro e fevereiro, embora a data precisa não possa ser prevista. Uma vez acionados, os caranguejos saem de suas casas na floresta e migram em enormes bandos em direção ao mar. Milhões de caranguejos, um verdadeiro mar de caranguejos vermelhos, é observado enquanto eles fazem sua jornada pela ilha, criando bloqueios nas estradas e indo para o oceano. Lá, colocam seus ovos e depois fazem sua caminhada de volta, voltando para a floresta até o ano seguinte. Existem pontes no estado indiano de Megalaya que são criadas inteiramente de raízes de árvores vivas. Essas pontes são feitas de raízes grossas e maranhadas, fortes o suficiente para acomodar mais de 50 pessoas por vez. As tribos Kasi e Jaintia tornaram-se mestres na arte de cultivar essas pontes insanas. Elas precisam delas para cruzar os córregos com maior facilidade. Algumas dessas pontes de raiz têm mais de 180 anos. Para fazê-las, os membros das tribos cuidam das raízes até que cresçam o suficiente para alcançar a margem oposta. Pode levar de 10 a 15 anos para uma ponte crescer. No processo, as raízes ficam firmemente entrelaçadas umas com as outras e assim as pontes ficam mais fortes. E uma vez que uma ponte esteja totalmente crescida, ela pode durar mais de 500 anos. Enquanto algumas raízes se deterioram, novas crescem continuamente. Por isso, essas construções naturais incomuns duram tanto. Pilares de luz são feixes de luz coloridos que saem da terra em direção ao céu ou brilham das nuvens. Normalmente, ocorrem apenas em temperaturas frias, pois se formam quando a luz solar é refletida nos cristais de gelo flutuando no ar. Quanto mais altos os cristais estiverem no ar, mais altos se tornarão esses pilares brilhantes e coloridos. Eles são mais comuns ao nascer e ao pôr do sol. Existem cavernas escondidas em todo o mundo que estão cheias de luz brilhante. Essa luz vem de centenas de vagalumes que fizeram da caverna o seu lar aconchegante. Algumas dessas cavernas têm mais de 30 milhões de anos e a maioria delas pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Austrália. vermes normalmente não brilham. Mas os vermes bebês chamados larvas formam fios de seda feitos de muco. Esses fios formam redes. São essas redes que podem iluminar toda a caverna. Seu objetivo é atrair moscas e outros insetos saborosos para os vagalumes se deliciarem. As árvores arco-íris são 100% reais. Originais das Filipinas e da Indonésia, essas maravilhas coloridas são chamadas de eucalipto arco-íris ou goma arco-íris. Os tons do arco-íris são criados pelo contraste nas cores da casca antiga e nova. À medida que as finas camadas superficiais da casca descascam revelam as mais novas com cores mais brilhantes e atraentes. A nova casca é verde depois muda para roxo então vermelho e finalmente marrom. Isso ocorre porque as árvores contêm uma substância chamada clorofila que faz a casca ficar verde. À medida que cada camada de casca envelhece perde clorofila e lentamente muda de cor. A beleza da natureza ao seu redor o ar fresco e dias e dias de descanso meditativo longe da civilização que normalmente o rodeia. Mas já faz algum tempo que você está caminhando para chegar aqui e agora é hora de montar o acampamento. A floresta ao redor é densa e não há um lugar adequado para armar a sua barraca. Então você nota uma bela mancha verde completamente desprovida de árvores apenas salpicada com alguns arbustos baixos. Bem, você vai lá orgulhoso da descoberta e começa a preparar sua barraca. O solo é excepcionalmente macio e liso mas isso não o incomoda muito. Melhor ainda as estacas entram no solo como uma faca na manteiga. Quando você termina já está escuro então você entra na barraca e se enfia em seu aconchegante saco de dormir. Você acorda com a sensação assustadora de que algo não está certo. Você se sente molhado? Começa a se contorcer dentro do saco de dormir e sim ele está quase completamente encharcado por baixo. Você corre para fora da barraca o mais rápido que pode e vê que ela começou a afundar no chão. Acontece que você montou o acampamento em um pântano e você também teve sorte. Os pântanos nem sempre são óbvios. Às vezes você nem mesmo os vê até que esteja afundado na lama e bastante encrencado. Sair de lá também pode ser complicado. O musgo e as raízes criam um acolchoado macio que lentamente puxa você para baixo e quando você tenta levantar os pés pode acabar sem as botas. Identificar um pântano na floresta é bastante fácil quando você sabe o que procurar. Se você estiver em um matagal denso e vir uma clareira exuberante iluminada pelo sol onde nada além de musgo e um arbusto ocasional crescem é provável que seja um pântano. Você também pode se certificar pisando de leve neste terreno sereno. Se parecer flexível é melhor ficar longe. Outra coisa pela qual o pântano pode ser perigoso é curiosamente um incêndio florestal. Se você ficar muito perto de um pântano e acender uma fogueira o fogo pode se espalhar especialmente se houver vento forte. Pântanos e mangues estão repletos de alcatrão escondido sob as camadas de água e musgo. Quando isso começa a queimar é quase impossível de extinguir. Sempre mantenha uma distância segura de qualquer pântano antes de iniciar uma fogueira. Outro erro comum ao montar um acampamento é não olhar para cima. Digamos que você tenha encontrado um terreno sólido para armar a sua barraca tenha removido todas as pinhas e pedras nojentas e se certificado de que não havia formigueiros por perto. Você não quer nada entrando no seu saco de dormir à noite, quer? O local que você escolheu é perfeito e a árvore para a qual sua barraca está inclinada o protege do vento e da chuva. Você se prepara para a noite apaga a luz de acampamento e de repente sua barraca está se debatendo como se uma fera estivesse atacando. Perplexo, você sai correndo e vê que um enorme galho caiu em cima da sua barraca. O pior é que você poderia ter evitado isso se ao menos tivesse olhado para cima antes de armar o acampamento. Galhos meio quebrados e podres são fáceis de localizar e nunca é uma boa ideia colocar sua barraca bem embaixo deles. Essas coisas podem quebrar a qualquer momento e você terá sorte se não rasgarem sua barraca nem o atingirem. Você sabe esmagar? Dezenas de turistas cometem esse erro todos os anos e muitas vezes pagam caro por isso. Olhar para cima também o ajudará a se certificar de que não há ninhos de vespas nem teias de aranha acima de você. Isso pode ser ainda pior do que um galho porque as vespas não gostam de ser incomodadas e as aranhas podem ser venenosas. Agora, se você vir um lindo rio e decidir acampar em suas margens preste atenção especial onde exatamente você montou sua barraca. Se ficar muito perto da água especialmente na primavera ou no outono é provável que se descubra boiando no meio da noite. Verifique sempre a previsão do tempo para o dia e a noite seguintes. Se houver possibilidade de chuva é melhor ficar longe de quaisquer corpos d'água especialmente rios. A chuva pode elevar o nível da água e fazê-lo sair das margens inundando seu pequeno acampamento e arruinando suas férias. Mas mesmo se você estiver longe da água a chuva pode estragar tudo. Digamos que você esteja mais uma vez nas profundezas da floresta e as copas das árvores estejam protegendo você do clima. A precipitação ainda chega ao solo da floresta mas pelo menos não é tão ruim quanto a céu aberto. Na noite seguinte quando você monta acampamento em outro lugar sente que o solo é macio e flexível. Não é um pântano porém é apenas a chuva da noite passada e lameou o solo. Se você estiver em tal situação é melhor ir para algum lugar mais sólido. O fato é que o solo macio e solto pode começar a se erguer sobre você a qualquer momento. Este movimento não é tão perigoso como quando você está em um pântano mas as estacas da sua barraca podem se soltar e você pode acabar enterrado debaixo de uma pilha de tapetes que costumava ser a sua barraca. E se você decidir montar seu acampamento em um vale de aparência aconchegante e a chuva começar a cair quando você já estiver instalado bem prepare-se para uma viagem flutuante. Toda a água irá naturalmente descer e entrar em seu abrigo eventualmente encontrando um caminho sob sua barraca. Não é à toa que você descobrirá que está com água da chuva até os joelhos quando acordar. Ah, que lugar maravilhoso para descansar um pouco depois de uma longa caminhada. É no topo de uma colina então não há água por perto. O sol está brilhando e nenhuma única árvore o está bloqueando. Tomar sol aqui vai ser fabuloso. Bem, parece que é assim nas primeiras horas mas depois de um certo tempo você verá o erro da sua decisão. A luz solar direta em sua barraca irá esquentá-la em questão de horas devido aos materiais de que é feita e você vai sentir na sua própria pele assim que entrar. Vamos só dizer que você não vai querer ficar lá por muito tempo pelo menos não até que a noite tenha caído e a barraca esfriado. A mesma coisa com o vento em um local aberto rajadas podem atingir velocidades insanas e se você não tiver cuidado ao martelar as estacas pode acabar dizendo adeus a sua barraca mais cedo do que gostaria. É melhor encontrar um local perto de uma árvore que proteja do sol e do vento. Ainda assim não fique tentado a acampar perto de uma árvore solitária quando a previsão do tempo não estiver a seu favor. Os climas ensolarado ou chuvoso ainda passam mas se houver uma tempestade forte se aproximando uma árvore única servirá como um para-raios. Não é difícil imaginar o que pode acontecer se um raio atingir uma árvore sobre a qual você está acampado. Uma descarga elétrica pode atingir você. Em um acampamento de inverno o clima pode ser ainda mais traiçoeiro. Lembra do que eu disse sobre a luz solar direta? Esqueça no inverno é melhor ter o sol brilhando em sua barraca. O frio chegará até você não importa o quão moderna e cara seja a sua barraca e os ventos são geralmente muito mais violentos na estação fria. A luz solar direta o ajudará a lidar com grande parte do frio. Um dos erros mais comuns que os campistas cometem é acender uma fogueira muito perto da barraca. Mais uma vez o material de que ela é feita conduz o calor muito bem e é bom quando está quente mas também pega fogo com facilidade às vezes uma faísca é suficiente para transformar seu abrigo em cinzas. Certifique-se de que haja espaço suficiente entre sua barraca e a fogueira e nunca deixe o fogo sem supervisão. Antes de dormir extinguir o fogo é uma regra para que você não acorde com o inferno escaldante ao seu redor. Os insetos podem arruinar até a caminhada mais emocionante. Mosquitos, formigas, carrapatos e outros insetos incômodos podem entrar na sua barraca onde quer que você esteja. Portanto, certifique-se de se proteger deles. Use repelentes de pele quando sair do abrigo e coloque uma espiral anti-mosquitos ao lado da entrada da barraca. No entanto, não a coloque muito perto ou dentro, pois o cheiro é irritante e ela também pode causar um incêndio. Para evitar a maioria dos mosquitos e principalmente carrapatos, tente ficar longe de lagos, lagoas e florestas densas onde podem existir pântanos. Mosquitos se reproduzem em águas paradas, então as áreas ao redor desses corpos d'água estão repletas dessas pragas aladas. Mas os mosquitos têm dificuldades em voar quando há vento, então escolher um local aberto é sua melhor aposta para se livrar deles. Não deixe que eles incomodem você.